Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia gaúchos e gaúchos de todas as querências, como dizia o Fagundes aqui, e todos os amigos e amigas estão assistindo esse nosso primeiro evento online, e vamos lá. Então, primeiramente sejam bem-vindos ao Xerinux Live 2020, acabei de ser notificado aqui que nós estamos ao vivo, fantástico, certo? Então, esse é o primeiro evento que nós estamos organizando de forma 100% online, vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui um pouco. Acessem o site do evento para mais informações, programação, etc, está tudo muito bem detalhado aqui. Então, rapidamente sobre o Xerinux, nós somos um grupo de usuários de software livre, composto basicamente por voluntários, pessoas que trabalham na área da tecnologia e também entusiastas de software livre, e desde 2006 nós viemos trabalhando na organização de eventos para divulgar o software livre, já realizamos mais de 100 eventos com quase 13 mil participantes, já arrecadamos quase 18 toneladas de alimentos, uma quantidade de palestras e números fantásticos, quase 40 mil quilômetros viajados nas estradas do Rio Grande do Sul, certo? Esse ano nós estávamos esperando alçar voos mais longos, saindo do Rio Grande do Sul, indo para Santa Catarina, Paraná e outros lugares, mas, infelizmente, as circunstâncias atuais não permitiram que isso acontecesse, então, nós resolvemos organizar este evento aqui, de forma online, para que todo mundo continue, possa continuar seguro na sua casa e participar das conferências, certo? Então, nós tivemos ao longo dessa semana palestras, somos 44 palestras em 5 grupos de trilhas diferentes, que foram publicadas, certo? Você consegue acessar isso, esse conteúdo todo, agora, ou depois dessa live, se puder, no canal do YouTube, canal do Chilinos, perdão, no YouTube, certo? E a ideia é que a gente possa ter ao longo do dia de hoje uma live com alguns, com os palestrantes que nos auxiliaram durante a organização desse evento online, contribuindo com o conteúdo e também com alguns convidados especiais e, no final, uma live com a organização do grupo, justamente para fazer uma retrospectiva do que foi o 2020 para o Chilinux e os planos que nós temos para o ano que está por vir, tá? Antes de continuar, queria fazer alguns agradecimentos, certo? Primeiramente, aos patrocinadores, nós tivemos quatro patrocinadores aqui, nós tivemos, deixa eu ver a minha lista, para não errar corretamente, Então, nós tivemos o pessoal da Pipe Run, no CRM, certo? O pessoal da Jetmob e o pessoal da OS Systems, vocês já devem ter, vocês assistiram as palestras, vocês já viram as vinhetas deles, inclusive, nos vídeos, e também o pessoal da Synthesis IT Services, de lá de Santa Maria, certo? Que auxiliaram, nos auxiliaram aí na organização com custos, certo? Nós também temos os apoiadores desse evento, o pessoal do, o pessoal do, o canal Projeto Brut, do YouTube, nosso amigo Diego Costa, que vai estar aqui daqui um pouquinho conosco, e também o pessoal do Mente Binária, Papo Binário, do Fernando Mercês, que também vai estar aqui mais tarde, para um bate-papo bem interessante, sobre como produzir conteúdo para a comunidade de software livre, desafios, etc. Certo? Bom, além dos patrocinadores e apoiadores, também eu gostaria de agradecer ao pessoal que contribuiu com o crowdfunding para o evento de hoje, certo? Por incrível que pareça, não é que vai ter um evento online que não vai ter custo nenhum, e sim, diversos custos, vamos falar sobre isso mais adiante, fazer uma prestação de contas, explicar onde o dinheiro vai ser, foi investido e onde a gente pretende investir o restante que sobrou, certo? Não, poderia deixar de agradecer também aos palestrantes, que nos ajudaram aí, como falei antes, produzindo material e tudo, e a gente vai falar, obviamente, alguns deles vão falar de como foi, como foram os bastidores, como foi o making of da organização desse evento, certo? E, obviamente, se não tivesse os participantes, as pessoas que estão assistindo aí do outro lado, certo? Nesse momento aqui, nós tivemos 20 pessoas que acordaram cedo, então, muito obrigado. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada, eu vou estar vendo as mensagens de vocês no chat, fiquem à vontade para interagir ao longo do dia, certo? E, obviamente, alguns avisos importantes antes de continuarmos. Primeira coisa, vocês leram, se vocês acessaram o site e vocês viram, e leram o conteúdo, nós vamos ter certificados digitais para participação, de participação para o pessoal que busca horas complementares, o pessoal que estuda geralmente precisa disso. Então, tem um formuláriozinho rapidinho ali, vai ficar aberto, estava aberto desde o começo da semana, vai ficar aberto até o final do dia de hoje, em live.gelinux.org barra certificado. Aliás, deixa eu fazer um live patching aqui. É certificado. Nosso primeiro erro do dia. Mas errar ao vivo é muito melhor. Agora vai. Perfeito. Bom, não obstante, não o suficiente, além dos certificados, a gente precisa do feedback. Esse é o primeiro evento que nós estamos realizando, isso aqui é literalmente um reboot para o canal, para o canal não, para o grupo, certo? E é muito importante que nós tenhamos o feedback de vocês, então nós vamos ter aqui um... Tem um formulário de feedback que vai estar aberto, no final do evento a gente vai publicar. Nossa ideia é ter um... Ter um... Como eu vou dizer, um... Uma apresentação de contos, um relatório detalhado depois do final do evento, possivelmente uma live em algum momento da semana que vem, mas isso vai ser anunciado, com números e algumas coisas interessantes que nós vamos coletar, certo? Ao longo do dia. Então, para quem quiser nos ajudar a fazer um evento melhor, mais inclusivo, para atingir mais pessoas, fique à vontade para nos dar esse retorno, esse feedback, certo? Bom, além disso, nós temos um código de conduta, isso é um evento online, então a gente precisa respeitar as pessoas, e para ser respeitado também nós precisamos respeitar, não custa nada mencionar isso. Então, quem não conhece ainda, nós já colamos no... Já tinha adicionado esse link um pouco mais cedo no chat. E... O pessoal, verifique lá. Espero... A gente geralmente não tem nenhum tipo de problema assim, espero que continue sendo dessa forma, certo? Bom... Esse evento está sendo organizado totalmente online, nós estamos utilizando o YouTube como plataforma, tá? E, obviamente... Para que o nosso trabalho consiga, digamos que, atingir uma quantidade maior de pessoas, nós precisamos de engajamento. Então, pedimos... Quem não esteja... Quem não está inscrito ainda no canal do Tielino, por favor, assinar. Não custa nada, literalmente. É um cliquezinho. Certo? Isso aí é uma parte... É uma parte pequenininha de uma caloria, literalmente, no seu dedinho, o mouse. Então, vale a pena ajudar, ativar as notificações, para ficar sabendo do que nós vamos lançar, do conteúdo para ser lançado, próximas lives, etc. A gente está planejando bastante coisa legal. Quem ficar até um pouco mais tarde aí, depois vai saber disso. Certo? Então, agora, nós vamos para... Vou chamar os palestrantes aqui, para a gente começar a fazer o nosso bate-papo. Só para lembrar, nós tivemos um grupo de... Ups. De novo. Aqui. Nós tivemos um grupo de 44 palestrantes, que, obviamente, não coube no nosso mosaico aqui. Então, nós tivemos que fazer dois grupos. Então, vocês veem que existe uma mudança em alguns rostinhos ali e tal, mas foi muito bacana ter trabalhado com essas pessoas. Teve muita gente nova. Nós tivemos muitos palestrantes que já faziam parte do grupo, já são amigos nossos de longa data, certo? Mais de 10 anos, 15 anos, até mais, às vezes. Mas tivemos outras pessoas que nós conhecemos neste evento e foi uma coisa muito bacana. Nós começamos na semana. Na segunda, nós começamos publicando a trilha de comunidade e empreendedorismo e também a trilha de redes de segurança. Na terça-feira, nós tivemos a trilha de distribuições, aplicativos e IoT. Depois, foi seguida na quarta-feira pela trilha de desenvolvimento, Big Data. e AI, Inteligência Artificial. E nós terminamos de divulgar as nossas apresentações. Na quinta-feira, com a trilha de infraestrutura, DevOps e Cloud, certo? Totalizando aí 44 palestras, 46 palestrantes e aí mais de 30 horas de atividades. Totalmente de graça. Disponível na internet, sem inscrição, sem nada. Então, é muito bacana ver o trabalho de muita gente, de várias pessoas construindo algo maior onde todo mundo pode se beneficiar. Bom, então, vou trazer para cá alguns amigos. A gente, obviamente, por uma restrição da plataforma, nós vamos trabalhar com um grupo menor de pessoas por vez, certo? Nós utilizamos o StreamYard para poder fazer essa viabilizar essa live. Então, nós vamos começar aqui agora com a live com os palestrantes. Certo? Se você não sabe onde você está, você está no Tia Linux 2000, live 2020. Então, vou trazer aqui, primeiro as damas, vou trazer minha amiga Claudinha. Olá, tudo bem? Tudo bem. O teu microfone está um pouquinho alto, querida. Está muito alto. Espera, um pouquinho só. Um pouquinho, um pouquinho. Vou trazer o Marcos. Vou trazer... Bom dia, pessoal. Tudo ótimo. Vou trazer o Aldrei, direto de João Pessoa, hoje. Oi, João Pessoa. João Pessoa. Um pouquinho alto o teu áudio também. Vou trazer o meu amigo Samuel, o pai do Arthur, que fala direto do Caxias do Sul, terra muito boa, gente trabalhadora, vizinho. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vou trazer o meu irmão, Vinícius Ratz. Bom dia. De Lotas, Rio Grande do Sul. Bom, como é que vai funcionar a dinâmica desses bate-papos? Nós separamos em cinco grupos de palestrantes. O pessoal vai entrar. Nós vamos ter uma parte de apresentações, certo? Então, o pessoal vai falar um pouco sobre eles, para vocês conhecerem um pouco melhor os palestrantes, o line-up desse evento. Depois, nós vamos ter uma mesa redonda. Então, tipo, o pessoal, a gente já se organizou para ter os tópicos aqui, a lista de assuntos, que podem ser dúvidas durante, dúvidas das palestras, comentários sobre a própria apresentação que fez, ou até mesmo, como eu sugeri para algumas pessoas, falar como foi a experiência de participar de um evento onde você tem que produzir o material que vai ser submetido com antecedência e tudo. Então, tem muita gente que vai dar suas impressões e até para quem quiser participar da próxima vez. Certo? Nós terminamos essa mesa redonda com as considerações finais e saltamos para o próximo grupo até chegar o último e aí encerramos o look. Certo? Então, é isso. Vamos para a parte de apresentações. Pode começar, Claudinho. Vamos começar pela ordem aí que a gente... Ok, vamos lá. Bom, meu nome é Cláudia. Eu trabalho há 18 anos com software livre, com Linux, especificamente na empresa Savant Tecnologia. E eu acho importante colocar aqui a importância da participação da comunidade. O Léo falou bastante e eu acredito que isso agregue muito a todos os profissionais que querem tanto ingressar como aqueles que já estão. Um pouquinho da minha experiência é que eu sempre participei na retaguarda e foi muito interessante também entrar nessa experiência de poder apresentar um conteúdo e poder compartilhá-lo. Então, assim, eu acho que esse engajamento é bastante importante. E aí, frisando, se inscreve no canal aí do Tchelinux para poder ativar essa participação em comunidade. E é isso. Passa o chibarrão para o Marcos agora. Obrigado, Léo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Songarna. Sou consultor na área de open source, software livre, arquiteto de soluções. Trabalho profissionalmente com Linux há 22 anos, mas interajo com Linux eu já tenho 28 anos. Minhas primeiras experiências com Linux foram relativamente traumáticas. Por exemplo, três meses para fazer uma máquina da boot. Cara, foi terrível. Mas, assim, foi fantástico ao mesmo tempo. Um dos grandes pontos que a gente sempre foca é a ideia de a gente compartilhar conhecimento, compartilhar informações. E como eu ouvi numa palestra do grande Olivier, né, Fábio Olivier, um grande amigo nosso, é uma viva, ele fala assim, se você tem uma maçã e troca por uma pera, você continua tendo uma fruta. Se você tem uma ideia e troca com outra ideia, você tem duas ideias. E eu acho que isso é fantástico. E é exatamente a ideia que o T-Linux vem divulgar e promover todo esse tempo. Valeu. Rax? Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Vinícius. Eu nasci, estou falando de Pelotas agora, nesse momento. Meu day job é trabalho como analista de TI no IFSUL, onde trabalho com Linux, coisas diversas, né. Também trabalho como desenvolvimento web, mas, na verdade, na minha palestra eu falei sobre alguma coisa que eu aprendi esse ano sobre IA, que eu quis estudar um pouco sobre IA e, enfim, botei na palestra aí alguns aprendizados aí do ano. Acho que era isso. Eu não tive problema para botar o sistema, mas o meu calcanhar de Aquiles no começo foi o soft modem. quem se lembra do soft modem, não funcionava para mim. Até que um belo dia funcionou e estou nesse mundo desde então. Samuel? Então, bom dia mais uma vez. Meu nome é Samuel, como o Bel me apresentou ali. Sou de Caxias, apesar de ser na serra, está quente aqui também. Trabalho com informática ali uns 17, 18 anos. Eu sou servidor público da Câmara de Vereadores daqui, lotado no setor de informática. Mexo com infra, um pouco de programação, tudo. E também eu sou professor na FTECH. E aí, sim, meu foco ali na FTECH é redes. E nos últimos anos eu tenho muito interesse nessa área de internet das coisas. Tanto protocolos de comunicação de curta distância, Bluetooth, ZigBee, quanto longa distância, as redes LPWAN, que foi o objetivo da minha palestra. Eu comentei sobre uma dessas redes, LoraWAN, e tentei demonstrar na prática o funcionamento. Sobre Linux, mexo também, uns 17, 18 anos. Ouço ali o soft modem ali, esses percalços aí também enfrentei. E também reforço o pedido da Cláudia e do Léo aí que se inscrevam no canal. É isso. Aldrei. Opa. Bom dia a todos. Meu nome é Aldrei Galindo. Eu trabalho, acho que tem uns 19 anos, mais ou menos, com Linux. Me apaixonei desde o começo. Tive a sorte de começar com Linux. Então, assim, para muita gente, realmente é um choque quando você começa a trabalhar e vê aquela... No começo era mais terminal, não tinha tanta parte gráfica e tudo mais. Mas é um aprendizado que se consolida. Você tem mudanças, tem aprendizados, mas você não perde o know-how que você ganha nessa sua caminhada do aprender. Recomendo também para todos se inscrever no canal e falar que realmente a parte do soft modem no começo realmente foi bem interessante, vamos dizer assim. No Linux, a gente só tinha aplicativos, literalmente, só terminal para você configurar, passar comando para inicializar o modem, para fazer discagem e tudo mais. Então, assim, são aprendizados bons que ficam e a gente ainda tem bastante história para poder contar depois. Obrigado. Fantástico. Então, tá. Movendo agora para a próxima parte, nós vamos fazer a parte da mesa redonda, certo? Não estou redonda aqui, mas vocês entendem a ideia. Então, cada palestrante vai trazer alguma coisa que gostaria de compartilhar conosco aqui, certo? A gente pediu para o pessoal no chat compartilhar, dizer de onde estão o Fábio Schmidt, teve uma ideia fantástica ali, dizendo que ele é um catarinense de Itajaí, Terra Fantástica, mas que está aqui em São Paulo, está em Santos. Então, o pessoal vai compartilhando ali para a gente saber de onde nós estamos conseguindo alcançar no dia de hoje, certo? Bom, pode começar, Claudinha. Bom, vamos lá. O que eu queria trazer, na verdade, é que a participação em comunidade, ela não se restringe somente aos técnicos. Eu, particularmente, eu queria trazer até a minha experiência como pessoa, como vivência. A minha formação inicial, eu sou advogada. E aí, em 2005, o Marcos, ele me provocou essa necessidade de aprender o Linux para poder trabalhar com o pessoal e conseguir entender o linguajar. E eu posso falar, assim, que esse aprendizado, apesar das pessoas falarem assim, puxa, o Linux é muito difícil, eu consegui aprender um pouquinho. Eu tive até a experiência de ter que atender suporte, ter que fazer alguns atendimentos a clientes, atendimentos aos alunos, né? E isso é tudo muito gratificante, porque você perceber que você não faz parte desse mundo, mas consegue se inserir nele, faz com que isso seja motivador. E uma das coisas que eu acho muito interessante é que quando você faz também essa participação, você consegue entender que você tem algo que você possa contribuir, né? Você não precisa ser o técnico, não precisa fazer o código, mas você pode contribuir com documentação, com tradução, com N atividades que a comunidade inteira, ela precisa. E o software livre, ele só sobrevive a partir dessa entrega que todos nós fazemos. Então, é necessário que você usufrua dele, mas que você também possa fazer contribuições. E aí fica essa minha colocação, tá bom? Fantástico. Marcos? Bom, pegando os dois ganchos do que o pessoal já comentou. Primeiro, pessoal, quando for configurar só o softmodem, significa que estava tudo funcionando. Se você não acha nenhum setor de boot da máquina, o negócio está muito mais complicado. Agora, pegando exatamente o gancho do que a Cláudia comentou sobre a ideia de você poder compartilhar os recursos, eu acredito que tudo que a gente faça é realmente um processo de aprendizado. Muito tempo atrás, meu filho era pequenininho, que uma vez a Cláudia perguntou para ele, escuta, você vai querer trabalhar com informática que nem o papai? Ele falou, não, ele estuda muito. Ele mudou de área, foi para outra coisa, e ele continua estudando. Então, aprendizado é uma coisa constante. Tecnologia muda todo dia. A gente tem coisas novas, a gente tem novas tecnologias, a gente tem novas aberturas. Foi, por exemplo, o que eu procurei trazer na palestra. Eu falei sobre de Kubernetes, mas a ideia era falar sobre o conceito de Cloud Native, que o Cloud Native se tornou uma coisa que a gente encurtiu dentro do sistema, dentro da nossa vida, principalmente nossa vida de tecnologia. Essa troca de informações, esse aprendizado contínuo, você procurar ver tecnologias antigas com novos olhos. Quando a gente começa a falar de um processo novo do que a gente estava procurando, eu fui aprender, por exemplo, o conceito de Contro Grupos e isolamento de recursos, lá atrás, já tem aí uns 10, talvez um pouquinho mais, a gente tem uns 10 anos. E quando a gente olha em containers, que é uma tecnologia recente, a gente está falando de Contro Grupo, a gente está falando de isolamento de recursos. Então, são conceitos antigos que vêm para uma coisa nova. Muitas vezes, o que você aprende lá atrás, ele vai te dar o seu suporte à frente. E esse aprendizado, essa troca de informações o tempo todo, é o que vai fazer com que você consiga fomentar esse processo. Fantástico, Marcos. Rax? Então, é legal. Eu queria só pegar um gancho aí, de repente, quem talvez esteja ouvindo a gente, que, claro, o Tchelinus é um movimento bem técnico, mas acho que, talvez, a gente acaba atingindo todos os públicos. E interessante que a tecnologia, ela evoluiu muito, então, ali o Marcos comentou a questão do boot, eu já não tive problema de boot, quando fui instalar o Linux, o boot foi certinho. Ele funcionava tudo bem, só a internet não funcionava. Hoje em dia, eu acredito que, até porque também, já não estamos mais na época dos modems discados, mas, hoje em dia, acho que quem instalar o Linux consegue usar muito bem, tem várias maneiras de usar, o melhor é instalar na máquina mesmo, mas você pode rodar virtualizado, então, para ver que é legal que, hoje em dia, acho que está muito mais fácil instalar o Linux, e quem eventualmente esteja ouvindo a gente que não se sinta assustado, talvez, porque antigamente era mais difícil, mas hoje está bem mais fácil. Mas eu queria falar um pouquinho sobre algumas dicas, que eu gravei alguns vídeos esse ano, tanto para o Tchelinus, como para alguns frilas que eu fiz, e eu queria dar três dicas, a primeira é tentar na captação de áudio, acho que é importante a gente talvez investir um pouco num microfone, eu estou usando um microfone aqui, e eu não estou recebendo nada para isso, mas é um BM B1800, eu dei uma olhada nos reviews no YouTube, é um microfone com bom custo-benefício, e o mais importante que eu recomendo para quem quiser gravar conteúdo, é adquirir um microfone direcional, porque aqui na minha casa, por exemplo, eu tinha muito problema de barulho, cachorro, carro, e esse microfone, então, como ele é projetado para captar o áudio mais na frente dele, então, isso me ajudou muito a não captar ruído no momento da gravação. a segunda dica que eu queria dar é o software que eu tenho usado para editar, eu faço umas edições bastante simples, basicamente eu junto trechos e depois corto o que não preciso, mas eu uso Flowblade, eu não vejo muitas pessoas falando desse software, acho que vale a pena testar, pelo menos no repositório do Ubuntu ele está disponível, acredito que nas outras distribuições também, se você botar Flowblade, ele aparece também, acho que vale a pena para quem quer editar vídeo dar uma olhada nesse software. E a terceira e última dica é... o Cristiano concordou comigo, obrigado Cristiano. Vamos fazer o fã clube do Flowblade aí. E a terceira e última dica por enquanto é usar o Audacity, que ele também é um software muito bom para edição de áudio e especificamente ele tem um... agora eu esqueci esse termo se ele chama de plugin, mas enfim, tu tem que reduzir o ruído, né? Então mesmo a gente gravando com o microfone um pouco melhor, ainda fica um pouco de ruído, né? E ele tem uma funcionalidade que é muito interessante que tu seleciona um trecho de ruído, né? Onde você não está falando e ele identifica aquele padrão e depois você pode aplicar para tirar o ruído de todo o áudio, né? Que realmente faz um efeito... É uma melhora significativa, né? Então, para quem também está editando vídeos, procurem o Audacity e aí dentro do Audacity como remover ruído, tá? E a gente está aí à disposição se precisar de ajuda em alguma coisa. Da mesma parte era isso. Obrigado. Fantástico, Vini. Quem sabe vamos na próxima talk sobre isso. Samuka? O Vinícius estava falando do Audacity, eu lembro de mexer o Audacity ainda na minha formatura do ensino médio. A turma tinha que entrar com uma música só e aí todo mundo queria entrar com a sua música e no Audacity a gente fez numa música e juntou as músicas de 30 pessoas. Ficou show de bola. Mas eu queria também pegar um outro gancho ali com o que o Marcos falou e a Cláudia também com essa questão da evolução, né? As próprias redes também, elas são uma evolução da computação em geral. Se a gente for pegar as primeiras redes lá nos anos 70, ali, Arpanet, enfim, era tudo por cabo, né? Quando é que surgiu a necessidade de uma rede sem fio? Quando a gente começou a trabalhar com mobilidade. Surgiu o notebook e daí do notebook, bom, o que adianta, né? Eu ter lá uma mobilidade e ter que estar preso a um cabo de rede. E as redes Wi-Fi, né? E aí com o surgimento das redes sensores, né? Os dispositivos reduzidos, né? Se viu que mesmo essa rede sem fio ali, ela tinha um problema de consumo de energia. E aí eles pensaram alternativas de redes sem fio que fossem mais eficientes em termos energéticos. E aí surgiram essas redes voltadas à internet das coisas, né? A curta distância a gente tem o Bluetooth, principalmente ali, o BLE, que acho que em 2010 surgiu, que parece que vai se tornar um padrão para essas redes locais, as redes de curto alcance, né? E as redes LP1, né? Que aí, no caso, o objetivo da minha palestra foi das redes Lora1, né? Que aqui em Caxias tem uma estrutura já em funcionamento e aqui da onde eu estou no meu apartamento aqui, que é uma área com alta densidade, a gente consegue transmitir a quatro, cinco quilômetros, né? Consegue fazer transmissão. Mas só, a rede só existe por si, só porque surgiram os dispositivos, surgiu o hardware e o software, né? Que precisavam ter esse requisito de comunicação, né? Então, está tudo interligado, na verdade, essa evolução, não existe uma área que evolui, né? Todas as áreas da computação e acho que do conhecimento em geral, elas vão evoluindo paralelamente, né? Uma coisa vai puxando a outra. Sobre a gravação do vídeo, bem rápido, até foi interessante porque eu fiz só um ensaio porque eu não queria estourar o tempo ali e coloquei 35 minutos, tinha deixado anotado, pensando que pudesse dar um problema. E, de fato, quando eu fui gravar, deu problema, eu tive um problema ali de internet, pensei até em editar o vídeo, mas, ah, quer saber, deixa sim, acho que é bom para ver a experiência, né? E, enfim, para o pessoal ver que as coisas não são tão simples, né? Minha experiência também, acho que foi uma experiência nova, apesar de eu estar com aulas online, a gente usa Teams e não se preocupa tanto com, né, com o formato, com o áudio, a gente quer passar o conteúdo, mas, principalmente, vendo as outras apresentações, eu percebi que, né, tem um preparo maior e eu tenho que me puxar nisso, na questão tanto do OBS, eu tive um contato uma vez só, mas eu vi essas questões que o Vinícius falou do áudio, eu acho que tem o vídeo também, posicionamentos de câmeras, enfim, tem muita coisa para aprender junto. É isso, obrigado. Fantástico. Aldrei? Obrigado, Léo. Eu queria, estava, foi bom ser o último, porque eu estava anotando um pouquinho de cada para poder falar. Como a Cláudia estava falando na questão do software livre, uma coisa fantástica é que mesmo você, muitas vezes, inicialmente, não sendo especialista de determinada coisa, ele é muito inclusivo, ele permite você conseguir se aproximar, ter um contato e poder, de alguma forma, colaborar quando você tem essa predisposição, essa vontade de realmente querer, querer estar ali ajudando com as pessoas. e esse aprendizado é justamente a inovação, você vai tendo a possibilidade, chegando às novidades tecnológicas, containers, de tudo que a gente está vivendo hoje, internet das coisas, essas mudanças de rede, e uma coisa é complementar a outra. Você tem uma rede que você permite você ter uma comunicação melhor, você vai conseguir começar a ofertar determinado serviço, e aquilo ali vai demandando requisitos e tecnologias e melhorias de outras tecnologias. Isso daí é fantástico. E aí você vê o software e isso daí ele pega de todos os lados, ele pega da parte do vídeo, da edição, da melhoria do áudio, da parte da distribuição, de você conseguir fazer uma coisa mais dentro da parte, vamos dizer assim, mais profissional de servidores e tudo mais, até você conseguir fazer parte de edições, partes gráficas, e isso daí você vê o software hoje em dia abraçando toda essa tecnologia, ela é muito gratificante. E com isso também a gente tem as facilidades, a gente tem os grupos, tem o Tchelinux que consegue justamente fazer esse papel de permitir que as pessoas tenham mais conhecimento, tenham mais contato com as tecnologias e muitas vezes pode ser o primeiro contato que a pessoa está tendo, mas a pessoa sabe que pode seguir por um caminho, sabe que tem uma comunidade que vai estar dando apoio e um amparo realmente para que você consiga aprender mais. E isso daí é fantástico. E essa troca de experiências nos grupos, através dos canais de eventos como o Tchelinux, isso daí realmente é fantástico. E até essa comunidade dos próprios projetos, que você pode chegar, você pode se cadastrar numa lista, você pode fazer parte, começar a fazer parte dessa comunidade muitas vezes como ouvinte e depois conseguir realmente contribuir e fazer essa troca de experiências. Isso é muito interessante. Fantástico. Adicionando, a gente tem um tempinho aqui ainda, só adicionando, é uma coisa fantástica, vendo vocês falarem pessoas com 20 anos. O Marcos já está com quanto tempo de Linux, Marcos? Quase 30 anos. É. Então, 28 anos usando Linux. Eu tenho pouco, eu tenho menos tempo, eu tenho 22 anos só, comparado com meus amigos prós. Mas igual, a evolução do hardware é impressionante. Para mim, o problema não foi o modem, o soft modem, porque eu tinha um modem com jump, mas para mim foi placa de vídeo. Até um amigo que eu consegui ver o X-Windows funcionando depois de alguns meses por conta de um amigo que conseguiu ajudar a configurar aquela Trident lá, porque ela tinha pouca memória, então tinha a questão do driver na época e também do X-Free e também a quantidade de memória, mas era fantástico. Então, deixei um tempinho ainda aí. Vamos, se vocês quiserem, a gente pode partir agora para as considerações finais, a gente tem alguns minutinhos para cada um tranquilamente. Então, Claudinha? Vamos lá. Bom, eu esqueci de falar que eu sou de São Paulo, mas o Tchelino é tão inclusivo que a gente de São Paulo está dentro de uma comunidade que começou aí no Rio Grande do Sul, então, realmente, assim, frisando e nas considerações finais o que eu posso colocar é realmente, assim, participem das comunidades, contribuam e vão buscar ajuda também, tá? É como o Audrey falou, as comunidades de software livre e particularmente o Tchelino, eles são muito abertos, abertos a ajudar, então, além de contribuir, peçam ajuda que vocês vão conseguir encontrar gente disponível e com muito boa vontade para poder ajudar e compartilhem conhecimento, é essa a ideia. Muito obrigada, viu? Fantástico, Claudinha, obrigado. Marcos? Bom, uma das coisas que eu quero colocar de experiência, não desistam na primeira experiência, no primeiro problema, quando eu comecei, foram três meses para dar boot na máquina, só que tinha um detalhe muito importante, ou eu fazia o negócio da boot ou não, eu tinha que comprar outro computador, naquela época, pessoal, o computador custava os olhos da cara, tá? era estupidamente difícil, então, eu persisti por falta de recurso, mas a gente tem que persistir por crescimento, não por falta de recurso, a gente tem que persistir por evolução, para você conseguir melhorar naquilo que você está fazendo, para você conseguir avançar em termos de estrutura. Já mexi com uma série de recursos, com uma série de coisas, às vezes o pessoal fala assim, puxa, você já mexeu com tal coisa já, eu quero ir de outro lado, você já mexeu com tal coisa já, mas também com 28 anos mexendo com tudo isso, dá tempo de mexer com tudo, dá tempo de ter passado em uma série de coisas, então, fica muito tranquilo. Esse processo de aprendizado não é apenas pessoal, se você estiver num grupo como o Aldri comentou, numa comunidade, e trocar experiências na comunidade, você não está apenas contribuindo com uma outra pessoa, você está contribuindo consigo mesmo, como muita gente fala, é muito mais fácil você aprender tentando ensinar do que você simplesmente estudando. Quando você entende para ensinar, você entende de uma forma muito particular, você entende de uma forma muito profunda. o nosso foco é sempre tentar fazer com que aquilo que você pegou, raciocinou e modificou para fazer parte do seu entendimento seja mais fácil de ser endereçado para outra pessoa. Então, a comunidade, ele tem isso de benefício. Tudo bem, uma coisa que é comum que acontece em comunidade, você entra numa comunidade, você entra num chat, você entra numa página de discussão, você vai ter um monte de gente que simplesmente te maltrata, te destrata, te manda ler manual ou fala que ali não é lugar de fazer esse tipo de pergunta. Acontece em todo lugar, mas sempre vai ter gente disposta a compartilhar informações com você. E outro ponto, não importa o quanto você saiba, até mesmo sabendo pouco, você consegue ajudar outras pessoas. Por quê? Porque a sua visão, que é diferente da minha, vai conseguir fazer com que a gente tenha objetivos diferentes e entenda coisas diferentes do mesmo assunto. Isso é muito legal, isso é muito importante. E, só para reforçar, se inscreva no canal, marca lá para você receber as notificações. Vale a pena, cara, tem muito conteúdo, muito bacana, vale a pena. E vai ter mais, se a gente conseguir, se a gente conseguir crescer, se nós tivermos o apoio do pessoal que está assistindo e que está participando, a gente consegue atingir mais gente por conta da questão do algoritmo do Google. Hacks? Então, considerações finais, em primeiro lugar, acho que os palestrantes estão de parabéns, acho que eu fiz o possível para tentar maratonar as palestras, mas não deu, a gente tem outras atividades aí, eu tive a oportunidade de assistir a palestra da Cláudia, que estava excelente, realmente, recomendo assistir a todas, mas a da Cláudia particularmente, até porque é uma das primeiras, assista a todas na hora, vamos fazer essa maratona aí de palestras de Tia Linux, é muito aprendizado realmente, e a gente aprende muito, e a comunidade do Tia Linux, eu acho que, embora o Marcos falou um ponto interessante, às vezes sempre tem uma pessoa que vai ler o manual, não sei o preguiçoso, mas eu acho que no Tia Linux é essa a exceção, eu vejo que as pessoas são bem recebidas, e também, agora eu estava pensando um pouco, falar que todo mundo é bem-vindo para enviar palestra, para se aproximar da organização, ajudar a organizar, eu sou testemunha de que o Léo sempre faz, o Léo praticamente, não sei se podia falar isso, mas o Léo praticamente é quem seleciona as palestras, muito fortemente, e ele sempre faz um esforço de, na medida do possível, não deixar ninguém de fora, e sempre que tem nomes novos, trazer para dentro do grupo, então, com certeza, se alguns grupos são uma panelinha, não é o caso do Tia Linux, todo mundo é bem-vindo para chegar, se aproximar, tomar um mate virtual, nem que seja, principalmente nas séculas de pandemia, e para concluir, eu não posso deixar de agradecer o Diego, o vídeo dele, ele fez um vídeo para os palestrantes do OBS, que ficou muito legal, eu gravava um outro software, mas até, depois do vídeo do Diego até comecei a usar o OBS para gravar, eu acho que vou ficar, muito bom, obrigado Diego, obrigado Jeff, também que fez um trabalho importante de renderizar os vídeos, e agradecer, acho que também, todo mundo que está assistindo, e o Léo, eu acho que o Léo, ele consegue ser, para mim, um exemplo de liderança, e ele é a cola que une todo mundo, então, valeu Léo, valeu todo mundo, por quem está assistindo, então, era isso aí, se inscreva aí. Obrigado pelas palavras, irmão, vamos lá, Samuquinha. Então, fazer as palavras aí, do Vinícius, Marcos, também, agradecer em teu nome ali, a toda a organização, eu acho legal esses momentos, né, de várias palestras, esses congressos, enfim, eventos, porque a gente toma um choque de realidade, quando a gente acha que sabe alguma coisa, a gente assiste essas palestras e vê que parece que sabe cada vez menos, porque, né, tem muito assunto, como o Vinícius falou, eu tentei acompanhar o máximo que deu, tem algumas anotadas que eu quero assistir, porque, é conhecimento, né, vai agregando, pode ser que a gente não use agora, mas em algum momento vai precisar usar, e não adianta, né, como meu pai diz, podem roubar qualquer coisa, só não podem roubar o nosso conhecimento, né, o que a gente armazena na nossa cabeça é o que fica. Então, só agradecer, enfim, reforçar o pedido que vocês se inscrevam, tá, e pela qualidade das palestras que eu vi até agora, né, imagino o esforço, né, da organização de ter que, esse trabalho de renderizar e organizar, tá todo mundo de parabéns, aí eu te parabenizo, mas estenda a todos os demais integrantes da organização. Tá, é isso, obrigado. Valeu, Samuel. Aldrei? Aproveitando até o que a Cláudia tinha falado, eu esqueci de falar, eu moro em Recife, mas atualmente eu estou em João Pessoa, questões até da pandemia de logística, acabei ficando um pouco mais por aqui, mas, assim, eu tenho bastante a agradecer, vou começar até pelo Diego, realmente a questão da OBS, eu não tinha contato, eu fiquei bastante receioso como ia gravar, como ia conseguir entregar, por ser minha primeira experiência nessa gravação, não consegui falar tão bem como às vezes a gente consegue quando está vendo as pessoas, sentada na sua frente, passando aquela energia e tudo mais, isso foi uma coisa bem limitante para mim nesse primeiro momento, mas eu gostaria bastante de agradecer, agradecer também a todos os palestrantes que ajudaram, mandaram conteúdo para poder fazer esse evento muito bom e acho que daqui a algum tempo a gente vai ver justamente esses números refletidos nas pessoas que vão assistir todas as palestras, aproveitando a questão que falaram antes, eu acredito que a gente vive um, a informática hoje em dia vive um momento meio que de big data de informações, são tanto informação, tanto conteúdo, diversas coisas que a gente muitas vezes não consegue assimilar e sentar realmente para poder consumir alguma coisa, então assim, a gente fica muitas vezes bombardeado com tanta informação e tanta coisa sem saber para onde é que vai focar e aí a gente tenta ser um pouco meio que especialista muitas vezes, mas em algum momento a gente é generalista porque a gente tem que ter conhecimento para ter pelo menos saber de como é que funciona cada tecnologia e também assim, agradecer muito a organização do evento que realmente fez um trabalho fantástico tentando encaixar todas as palestras de tentar colocar um compromisso e um carinho em cada coisa que ia fazendo e realmente achei fantástico espero realmente daqui para frente poder participar das próximas edições muito obrigado Obrigado querido então assim só para complementar aqui uns minutinhos daqui ainda a Cláudia falou uma coisa interessante comunidade inclusiva assim a gente precisa trazer nós precisamos trazer novas pessoas nós precisamos renovar certo porque porque senão vai ficar um grupo de amigos e um belo dia vai começar assim um por um como já aconteceu algumas vezes certo e ao longo da formação ao longo da existência do grupo e senão vira uma confraria o conjunto de amigos é muito bom mas a gente sabe que para poder sobreviver para poder ter continuidade para que o Tia Linux exista quando o Arthur tiver daqui a alguns anos que a idade chama o Arthur Samuel o Arthur foi o nosso palestrante mais jovem do Tia Linux 10 anos 10 anos é fez 10 anos estou começando ele a botar no Arduino assim essas coisas fantástico o Marcos já está na segunda geração né exatamente mas assim tu também tem outras meninas então o Aldo também tem o menino dele mas assim é importante que a gente continue mantendo a chama acesa até eles crescerem para que a gente consiga passar essa tocha adiante mais adiante então esse é o sentimento outra coisa muito importante que esse evento do Makufo é a colaboração a gente vai falar vai comentar mais sobre isso dentro do próximo aliás na parte da tarde na live final lá mas assim o Diego fez um trabalho fantástico ele pegou conhecimento dele literalmente espalhou para um grupo de mais de 50 pessoas nós tivemos palestrantes que infelizmente estão conseguindo terminar porque tiveram problemas com gravação com equipamentos outras coisas mais e a gente tinha um padrão todos os vídeos saindo do mesmo jeito entende então nós somos muito como eu vou dizer muito diligentes em relação a isso aí porque é importante para que a experiência do evento não fique uma coisa desorganizada caótica certo e a coisa interessante desse evento é que ele é assíncrono você vai num evento você tem 10 salas em paralelo você precisa fazer escolha de Sofia escolher uma sala e deixar as outras nove para trás e agora a gente tem um evento completamente assíncrono e atemporal essa live mesmo você vai poder assistir ela depois se não conseguiu aguardar cedo somos quase 30 pessoas aqui então fantástico só tenho a agradecer aos amigos por conta disso então agora a gente vai vou me despedindo dos colegas aqui e vou chamar o pessoal do próximo grupo muito obrigado até mais pessoal até mais até mais obrigado tchau um abração e vamos chamar aqui os nossos amigos vamos chamar o cara o cara mais distante aqui meu irmão Sandro Custódio direto da fronteira oeste do Rio Grande do Sul Santana do Livramento amigo que eu conheci graças a esse grupo há mais de uma década o cara que viajou aí um dia quase 300 quilômetros mais um pouquinho quase 400 quilômetros para fazer parte do evento aquele dia estava ele o Maurício em Bagé a gente almoçou eu lembro daquele dia e a gente se sente falta do Maurício então o dia de hoje vamos dedicar o nosso amigão não está mais conosco aí alguns anos grande perdemos um grande integrante naquela nos dois sentidos tá grande nos dois sentidos vou trazer aqui o meu irmão Júlio Madruga Júlio não Jerônio Madruga ah gente desculpa se eu ganhasse um real cada vez que eu errasse o nome eu já estava eu vou chamar de Júlio eu já estava milionário é que colou minha espada depois eu conto isso aí vou trazer o Nicolas bom dia pessoal o Marcos e o João bom dia e aí pessoal então assim como a gente estava falando ali antes da live a gente começa com as apresentações então vamos vamos pedir que vocês se apresentem de repente na ordem aí do buffer do buffer não da telinha começamos pelo pelo Sandro ah está chegando aqui o Cristiano também agora sim deixa eu até desligar para ficar mais bonito completou a equipe o Feng Shui bom eu estou há 25 anos na TI mais ou menos hoje nos últimos 15 porém eu estou em suporte ao usuário graças a Deus por que graças a Deus porque uma vez eu estava lá como esses admin três da manhã eu olhei para o relógio levantei para tomar água olhei para aquele relógio e pensei a essa hora no servidor tal está rodando o script tal bom nesse momento eu vi que eu estava exagerando um pouco então eu resolvi fazer suporte ao usuário que chega às 19 horas eu saio eu bato o ponto praticamente e cai fora então só foi a mudança então eu fui se usar de mim nos anos 2000 um pouco antes do Tchalinds ser criado voltei para a minha cidade para Santana do Livramento onde eu sou faço prática onde desde 2000 mais ou menos 2010 por aí em 2000 eu era a cidade e em 2010 eu passei a usar o Linux como sistema principal da máquina parei de virtualizar ele passei a usar ele como sistema principal nesse ano eu gravei para vocês a palestra de Git sobre o Git o que eu teria a reforçar ali em relação àquela palestra aquela palestra inicial para quem quer fazer pequenos projetos TCC coisa e tal eu sugeriria como o Cisadmin que foi para o pessoal de Infra que use o Git para gravar versões de arquivos de configuração ou de scripts mais importantes então eventualmente guarda uma versão numa pasta numa pasta Git guarda a versão de determinado arquivo faz o commit e e manda para o imposto remoto e com isso tem uma cópia praticamente para a vida inteira daquela versão isso eu acho bem útil mas depois eu fico falando outros detalhes passar para o pessoal que se apresenta vai Madruga vai Jerônimo Buenas eu acho que eu sou um membro do Tielinux cujo nome é mais trocado frequentemente porque eu tenho um irmão meio parecido só um pouco então temos duas versões de Madruga o Good e Evil segundo o nosso caro grande líder Léo e basicamente eu sou um cara curioso trabalho com TI acho que desde que eu me dou por gente então eu saí da eletrônica fui para a computação nunca terminei a computação depois ainda passei por um tecnólogo passei por outra computação e agora finalmente tenho um diploma para a mamãe ter orgulho na área de marketing também de análise e desenvolvimento e basicamente eu pulo em quase tudo que é tópico para falar de tudo que eu acho interessante principalmente hoje em dia em termos de tecnologia e educação e passo a palavra Léo fantástico desculpa sempre quando eu estou muito ocupado eu confundo o teu nome tu sabe disso não tranquilo é que tu sabe que eu sou prolixo então já estou com o cronômetro aqui na mão para garantir tranquilo 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 valeu irmão João bom meu nome é João João Avelino geralmente o pessoal costuma chamar de João ou Avelino ou ambos eu sou de Pelotas atualmente estou morando em Porto Alegre minha experiência de Linux é digamos um pouquinho longa comecei em 94 então quase que juntinho com criação do Linux praticamente de lá para cá tenho trabalhado com Linux desde kernel services então a parte de interface então me espalhei total pelo sistema em todos os pontos então trabalhei uns anos na Red Hat na extinta e saudosa conectiva colega do Léo lá bons tempos bons tempos a gente aprendeu muito não só de Linux lá mas também com bons amigos então a gente trocou muitas experiências foi bem legal lá também trabalhei algum tempo como professor dando aula de redes programação em geral atualmente trabalho em Edge especificamente na parte da infraestrutura de Edge servidores servers não o hardware mas o software para prover a Edge Computing agradeço ao Léo pela oportunidade de estar mostrando o meu primeiro vídeo no YouTube então não se traumatizem depois de ver o vídeo por favor então obrigado então passo a palavra também somatório eu sou o somatório acho que se eu falar meu nome aqui ninguém sabe quem é e eu já tive essa experiência uma vez eu botei nem lembro onde é que foi mas eu coloquei meu nome completo e ninguém falou comigo naquele dia aí uma hora um amigo meu falou cara eu não sei como mas eu acabei achando tu eu tava te procurando o dia inteiro ok é meu nome agora é meu apelido e vai ficar eu sou eu me defino como sei lá piano da service eu mexo com Linux eu acho que devo ser o mais novinho aqui nisso né desde 2008 por aí acho que foi por aí tô sempre aí querendo ajudar quem precisar não sei muito mais o que falar comigo sobre mim então vou passar adiante esse teu tema é famoso o peão da service é fantástico é genial mas é Nicolas eu sou o Nicolas Wildner nascido no distrito de São José de Inacorá interior de 13 de maio agora emancipado morei a infância em Ijuí a juventude em Brasília e acabei adotando Bento Gonçalves como a terra pra eu ficar na vida adulta fiz acho que o caminho inverso do Sandro né comecei usando Linux na faculdade um pouco antes no laptop trabalhei com suporte acabei migrando pra infra abandonei o laptop ali por 2010 fui pro desktop e esse ano como eu precisei adquirir um laptop acabei sendo instigado a estudar um pouco mais sobre secure boot looks né fazer aquele eat your own dog food e compilar todo esse conteúdo pra que mais pessoas pudessem ter um pouquinho de segurança né e dignidade nos seus dados ao utilizar laptops com Linux e acho que pra introdução é isso aí eu passo pro Cristiano agora aí é massa bom dia a todos aí como é que vocês estão tranquilo bom eu sou o Cristiano e assim como o somatório eu também sou um dos mais novos aí tá eu também eu sou da época dele 2008 2009 comecei a mexer com Linux atualmente eu trabalho na 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 movimento aqui em Porto Alegre né e eu trabalho dentro de time de desenvolvimento apoiando o time de desenvolvimento né então fazendo coisas de DevOps coisas de de SRE coisas dessas palavras novas aí que o mercado vem falando e cara eu a minha eu tava acompanhando antes a história do do Marcos né sobre como ele começou na começou com o informático levou três meses pra conseguir botar um Linux eu tive quase o mesmo problema só que eu levei uma semana pra me logar no Linux porque eu digitava a senha senha não aparecia né era bem diferente então são experiências legais que a gente vai passando pela vida e cara hoje eu trabalho como eu falei no time de desenvolvimento apoiando então o time de desenvolvimento e pensando na arquitetura de cloud né a gente trabalha muito com providers de fora e essa é a minha vida mexo com o open source o dia todo meu desktop é Linux meu laptop também é Linux eu vou aplicar as tuas vou rever a tua palestra de novo depois Nicolas e dar uma uma engessada no meu nos meus equipamentos aqui e é isso Fantástico Cristiano vamos adiante então meu mouse aqui tela é tão grande que o mouse desaparece bom tendo a parte das apresentações concluídas vamos partir agora pra mesa redonda pedir pro pessoal cuidar o tempo só então passamos o chimarrão virtual pro nosso irmão lá da fronteira da paz agora sim com áudio tá bom eu rapidamente já tinha dito a questão do sugerir que o pessoal da infra pense em usar o git pra versionar porque essa o talento do git é versionamento versionar scripts e arquivos de configuração você pode versionar por exemplo seu backup já é uma boa é uma boa forma e também tem outras formas pode ser alguém que trabalhe com arquivos vetoriais por exemplo pode trabalhar com usar o git também embora não seja texto plano mas pode trabalhar com versões de arquivo salvas e assim fica à vontade a ferramenta é livre e essa esse é o grande a grande beleza do software livre é essa então use como quiser gostaria de falar do microfone do áudio da experiência de gravação do ABS aliás vou adotar o ABS também fiz um pequeno investimento eu digo pequeno porque é um modelo de entrada aqui dos dos microfonezinhos marca borrada eu acho não sei se for como no mundo da fotografia que eu já entrei uns 10 anos atrás cada novo microfone vai custar 10 vezes o preço do anterior então espero que eu não me aprofunde muito na parte de áudio eu destacaria na questão do áudio não só o microfone a questão do ruído que todos nós tivemos essa experiência de poder trabalhar com o filtro de ruído eu usei o filtro do ABS direto ali tem filtro por decibéis teve um momento que a voz ficava picotada porque aí eu tive que diminuir a filtragem de ruído e aí ficou bom daí em diante no resto é a questão da experiência agora por exemplo eu estou trabalhando com o microfone um pouco mais próximo do que quando eu gravei o vídeo para a palestra então tanto o Audacity pode fazer essa filtragem depois e provavelmente todos os editores de vídeo também podem fazer filtragem de ruído mas cada um tem os seus recursos diferentes quanto ao Audacity eu me lembro que ele tem isso incorporado não é plugin e o que eu melhoraria na palestra eu melhoraria a parte de roteiro eu acho que eu faria um roteiro antes e depois gravaria o vídeo em partes ou inteiro tanto faz mas roteirizado então faria talvez uma gravação piloto e com base nela faria um roteirinho e depois gravaria de novo basicamente é isso acho que o Nicolas inclusive pode contar a experiência dele a respeito disso depois que foi exatamente o que o Nicolas fez eu acompanhei literalmente o making up do trabalho dele foi impressionante Madruga Opa Buenas eu escolhi não falar tanto da palestra em si a minha palestra ficou legalzinha quebra o lugar e tudo mais mas acho que uma das coisas que eu posso contribuir mais é compartilhar essa questão do por que palestrar e por que todo mundo deveria e tem algo para compartilhar para quem não me conhece eu levei 300 mil anos para me formar em si acho que mais de 10 anos mas ao mesmo tempo eu tive uma grande formação informal que foi o Tlinux cerca de um mais de 10 anos atrás quando ainda estava lá na minha segunda tentativa de graduação conheci o Léo que já errou o meu nome naquela época e fui conhecendo figuras como o Jeff o Maurício o Sandro bom grande parte aqui do pessoal eu conheço não alguns não tanto pessoalmente mas certamente virtualmente a gente já tinha mantido algum tipo de contato e aí eu começo a ver a importância da comunidade porque tipo cara todo mundo tem uma voz todo mundo tem alguma coisa para compartilhar alguma experiência que pode agregar algo na vida tanto pessoal quanto profissional do outro eu tive agora a felicidade de um dos nossos colegas que eu tive nas minhas 600 mil faculdades também palestrar aqui no Tielings o Cristiano e cara o Guri foi lá foi show acho que foi no primeiro dia também perto da acho que foi a segunda palestra que ele falou sobre programação um pouquinho da questão de ambiente tudo mais e não é nenhum bicho de sete cabeças ele chegou e compartilhou a experiência dele e cada vez que você está compartilhando não somente você está agregando aos outros por estar trocando essa experiência você está tentando elevar o nível de conhecimento mas também você vai estar agregando a ti mesmo porque você está lá te expondo você está verificando como o Sandro repassou aí toda essa receita de bolo para você chegar num resultado final você vai estar aperfeiçoando a tua pessoa como profissional então acho que isso é extremamente importante do pessoal quebrar um pouquinho essa barreira do ah eu não sei nada eu não vou contribuir vou ficar quieto aqui no meu canto às vezes nem comparece no evento para consumir o conteúdo também por causa disso e começar mais a dar cara a tapa e correr atrás e com isso repasso a palavra de volta para o Léo porque eu já vi que eu vou estourar o tempo como sempre depois te deixa sobrou um tempinho e depois eu te deixo estourar o tempo fantástico João bom em primeiro lugar foi essa apresentação agora foi o primeiro vídeo que eu publiquei no YouTube digamos que foi uma experiência relativamente traumatizante eu tinha toda a experiência de anos dando aula fazendo palestras também ao vivo então em vídeo foi traumatizante então agradeço inclusive o Diego do projeto Ruth pelas orientações que ele deu de como fazer a gravação porque se não fosse ele acho que não tinha saído dessa palestra foi um estresse constante mas eu aprendi bastante com isso então creio que as futuras palestras do Tchelinux vão ser melhor produzidas para as lives bom ainda dentro da ideia da palestra eu tive um certo tempo a pensar qual seria o tema adequado porque de forma geral a ideia quando eu faço uma apresentação assim de Tchelinux é justamente motivar o pessoal a buscar conhecimento a aprender coisas novas então como hoje a área de Edge é uma área que está se expandindo muito justamente por causa do uso intenso de internet acabou que eu tendi para essa área e nisso eu ainda pensei o que fazer nós temos na área de Edge muitas sub-áreas que podem ser usadas e a mais famosa óbvio acaba sendo JavaScript por exemplo só que eu preferi pegar algo não tão digamos popular que seria o Lua que é uma linguagem que creio pelo menos na experiência de contatos que eu tive poucas pessoas conhecem pelo menos fora do nicho do desenvolvimento e até no nicho do desenvolvimento também e mostrar que é uma linguagem boa e muito usada dentro do mundo de Edge e mais importante esse aspecto é aquela coisa que a gente às vezes fica meio preocupado eu sou brasileiro o Brasil não produz nada pô Lua é uma linguagem do Brasil então o Brasil produziu produz conhecimento então nós fazemos parte da internet nós fazemos parte do que acontece na internet do desenvolvimento dela e o Lua é parte nossa é um pouco do Rio então eu achei importante esse aspecto puxar um pouco digamos a sardinha para o nosso lado Brasil mostrando um produto nacional que é usado largamente fora daqui e dentro também e é usado justamente em uma área de ponta da informática eu achei muito importante isso tentei passar um geral a ideia não é dar um curso não é o foco de dar um curso de Lua nem de como aplicar na Edge mas tem uma noção de como o que ela é o que ela faz o que é o Edge e como misturar um com o outro a parte de misturar é bem legal eu mostrei a parte não tão divertida que é pegar um pacote pronto mas legal é tu mesmo fazer o teu pacote mas tudo bem de repente para uma próxima palestra Léo passa a ouvir olha aí vai lá para a produção do vídeo eu sou um cara preguiçoso eu não consigo fazer edição se tiver de editar e tratar áudio não vai rolar comigo eu simplesmente não vou conseguir fazer até porque além de preguiçoso quando eu resolvo fazer alguma coisa eu ia ficar fazendo tanto que ia passar um ano editando porque não tem que ficar certinho não adianta e o certinho para mim é um nível sei lá não tem como chegar nele então aí o que eu fiz eu peguei gravei como se eu estivesse ao vivo fingi que estava ao vivo inclusive na hora isso facilitou um pouco para perder um pouco do medo e mas ainda assim antes de vocês terem uma ideia antes de gravar eu gravei várias versões eu tenho sei lá quantas partes de gravação aqui porque teve uma hora que eu esqueci de colocar para o áudio estava como é que foi o meu áudio compraram microfone coisa assim o meu áudio era esse microfone esse fone aqui em cima da mesa meio escondido para não aparecer na webcam a webcam era a do Note mesmo eu deixei ele em cima assim meio perto de mim para pegar um áudio melhor e foi isso aí eu gravei umas três vezes só para garantir que o áudio estava bem bom ouvi no fone ouvi na TV para garantir que essa gravação para garantir que ia ficar um som bom e daí tá vamos tocar daí eu fui lá eu palestrei ela inteiro umas três vezes sem gravar nada para me soltar e daí botei para gravar e gravei a palestra inteira assim e toquei Fischer saindo um pouco do teve teve duas coisas que eu uma eu acabei comentando os comentários que Lu é usado por exemplo no OBS se o trauma não foi tão forte assim pode usar para automatizar algumas coisas para ti já e o Sandro eu já vi um cara que ele usou git para versionar os saves dos jogos dele então ele podia fazer volta no tempo durante as partidas tipo claro dentro dos versionamentos que ele fez lá no git e ele também ele compartilhava eu já perdi os repositórios do cara mas ele compartilhava no github se eu não me engano os saves dele então se outras pessoas quisessem jogar com ele ele pegava daí ele fazia isso com os jogos que eram mundo aberto coisa assim aí eu lembro que uma vez ele pegou um que ele falou que ia fazer era no MinSky que é gigantesco o mapa então a moral era compartilhar para conseguirem abrir o máximo possível do mapa eu não sei como é que foi a empreitada dele que eu não consegui falar com ele depois disso mas tem os usos bem interessantes foi bacana eu já tinha usado já uso o OBS faz algum tempo foi muito bom as dicas do Diego mas eu já usava então mesmo quem já tinha experiência com OBS foi muito útil para quem está pensando se o Diego está perguntando se só serveu para quem estava começando eu já faço bastante uso e aproveitei bastante do vídeo e é isso vai dar sua mão vai lá eu vou falar mais da experiência de quem tinha pouca experiência palestrando e resolveu pular na água fria e mandar uma palestra para o Tchelinux e por conta dessa pouca experiência palestrando e menos ainda de fazer edição de vídeo eu resolvi fazer uma primeira versão da palestra em plano contínuo então eu passei os 45 minutos falando devagar e mandei para o Léo para ele dar uma olhada e eu pensei putz esse negócio de plano contínuo não vai funcionar estou falando muito devagar vai dar sono no pessoal na palestra mas ao mesmo tempo eu não tinha experiência com edição pensei tem que fazer de uma outra forma vou fazer plano contínuo cada slide que eu falo peguei um segundo monitor deixei o OBS aberto e aí um pouco da vergonha o cara gagueja dá umas tossidas e nunca sai bom e aí tinham 25 slides no primeiro dia eu consegui gravar só 3 que ficava naquela grava regrava grava regrava errei de novo errei de novo e aí chegou aquele ponto que eu falei assim cara não vai render se eu ficar o dia inteiro tentando gravar isso aqui deixa pro outro dia aí no outro dia fluiu acabei gravando o restante dos slides assim ó numa pegada só com pouco erro e em vez de usar ferramentas de edição gráficas eu acabei usando o FFMPEG pra colar tudo e aí quando eu colei eu vi que sobrou um bom tempo então os slides que eu tinha feito ensinando a implementar o Secure Boot que eram só um bando de comando na tela eu poderia subir uma VM e dar uma melhorada na palestra e aí pensei bom, esses slides eu vou deixar de fora e vou fazer então aqui o mesmo esquema de fatiar em pedaços o meu processo de instalação e depois colar tudo com FFMPEG e aí quando eu fiz tudo eu vi que eu tinha lido o site do Tielinux e tinha meio que ignorado a parte do template tinha feito assim ó da minha cabeça um slide e pensei putz, vai ficar fora do padrão e agora o que que eu vou fazer mas como eu não tinha me gravado a webcam talvez um pouco por conta da vergonha fui pra internet vamos ver como é que eu faço pra substituir só a imagem já que a parte da palestra é imagem chapada e aí mais uma vez o FFMPEG salvou a vida deu pra trocar o template do slide fazer a substituição por uma imagem chapada pra cada vídeo que eu gravei de cada slide que eu gravei e acabei somando tudo depois e acho que é isso foi bom além do secure boot que eu já tava usando eu aprendi a usar o FFMPEG assim ó na raça acho que é isso vai lá cara o Nicolas é um hacker mesmo meu Deus do céu nossa de verdade foi muito trabalho meu Deus cara nossa tipo o meu grande problema durante a gravação foi a qualidade de vídeo da câmera sabe porque hoje eu tô no notebook a câmera talvez seja um pouquinho melhor mas pra fazer a gravação da palestra eu queria que minha cara aparecesse lá do lado só que eu tava no desktop e daí eu fui no site da algum site de compra e foi ah vou comprar uma webcam pra poder gravar com webcam direitinho por Tia Linux vai se catar meu 800 reais uma webcam que grava em menos de HD ah tá louco tipo eu vou pegar o celular então e daí eu pesquisei alguma coisa na internet e daí o Marco o Salmatória e o Seba que é um outro amigo nosso eles deram a dica de usar o DroidCam daí eu fui fui brincando fui brincando e eu consegui fazer funcionar o vídeo usando o celular tá ligado daí a minha cara tava aparecendo via a câmera do celular no PC eu achei sensacional aquilo cara pra mim eu virei tipo eu tava me achando um hacker daí agora tu veio aí e editou tudo no FFMPEG pelo amor de Deus então tipo o meu grande problema foi esse foi a questão da qualidade do vídeo do meu rosto depois que eu gravei tipo eu gravei uma parte e daí na metade do caminho eu tenho uma filha pequena de 7 anos daí na metade da palestra ela entrou correndo no quarto e daí fez um escarcel daí eu tive que parar a gravação e daí a primeira parte tinha ficado muito direitinha sabe vou manter essa aqui e vou editar gravei outro vídeo e daí editei no KD Live lá sabe e daí juntei as duas partes e daí como eu falei sabe o meu grande problema realmente foi a questão da minha vista e depois de ter gravado como eu gravei em duas partes eu peguei só uma hora e meia duas horas gravei o vídeo gravei a apresentação deu tudo certo como deu tudo certo os scripts rodaram provisionei tudo tipo o hands-on lá funcionou 100% cara ficou bom o áudio tá bom o lab tá bom então eu vou pegar isso aqui mesmo e vou vou deixar assim vou submeter assim só que daí depois que eu juntei tudo e mandei eu fiquei eu revi 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 daí fiquei pensando ah cara eu podia ter tirado minha cara lá e ter deixado só os slides eu teria ficado bem melhor sabe por causa da qualidade de tudo aquilo que eu tava fazendo ali com o DroidCam mas eu acho que foi isso pegando um pouco do que o Sandro falou sobre sobre Git Git é vida meu pelo amor de Deus quem tava ouvindo aí não usa Git por favor use veja as palestras do Sandro que seja aquelas iniciais lá pra aprender pelo menos um pouquinho e como vocês viram dá pra salvar jogo no Git cara meu Deus caramba e é isso fantástico eu tenho um comentário rápido pra adicionar em cima do Git como o Sandro falou o somatório falou ali o exemplo do cara que utiliza Git pra fazer versionamento de jogo salvando as fases e usando isso em ambientes mais complexos como é o nome mesmo do jogo o somatório ele falou que ia fazer com NomenSky e Minecraft exato são grandes e complexos mas assim uma das coisas que é muito interessante e que o Sandro pontuou bem e o Cristiano também contribuiu bastante é a questão da importância de conhecer uma ferramenta de versionamento o Git é fantástico e assim tenta trabalhar sempre com formatos abertos sempre que tu for produzir algum material alguma coisa pensa em longevidade dos seus dados entende? se tu pegar algum disquete de uma pessoa que produziu um texto na década de 90 e tava empoeirado dentro de um case de um laptop como um ThinkPad que eu tenho lá que é do final dos anos 80 eu tenho ThinkPad aliás perdão começo dos anos 90 encontrei um disquete na verdade até pertence a um amigo nosso um arasco e tem um arquivo dentro de um disquete lá que eu não não consegui abrir mais por conta do formato de não ser suportado mais por editores atualmente então formato binário então essa parte bacana usa plain text usa markdown usa tem vários tipos AskDodge ou qualquer outro tipo de formato pra armazenar outros documentos guardar outros documentos formatos abertos e usa o software de versionamento certo é a dica que fica do dia bom vamos mover agora pras considerações finais enchem aí pouco menos de 10 minutos só complementando um detalhezinho do git que eu falei eu só tenho a palestra mas é importante que o pessoal tenha em mente mesmo que seja um projeto inicial há pouco tempo que vocês estão começando agora na carreira lembrem de fazer mensagens e comites decentes porque elas ficam pra sempre no github de vocês o empregador daqui a 10 anos vai ver as mensagens que vocês estão postando hoje beleza? excelente excelente bom vamos mover agora pras considerações finais na verdade o Sandro já começou a consideração final né Sandro já continua no loop aí já passa então vai lá Madruga faz o teu tu tem dois minutos pra o teu rant tá bom complementando então e até modificando um pouco baseado no que falou ali o somatório Cristiano Nicolas eu acho que é muito comum quando a gente pensa e voltando ao tópico de se expor de produzir o conteúdo de compartilhar essa questão do perfeccionismo e aí eu escapo um pouco da área técnica e vou citar o filósofo Jean-Paul Sartre meu francês é horrível mas deu pra compreender que seria o inferno são os outros ou seja a gente bota toda a expectativa essa questão da palestra o Ricardo comentou ali que a tua palestra foi boa etc cara sempre vai ter alguma coisa pra arrumar mas eu poderia ficar eternamente nesse loop de perfeccionismo e nunca lançar nada e não contribuir com ninguém e não expor a minha ideia pra fora e poder engrandecer ela com a contribuição dos outros ou eu vou chegar num ponto onde eu digo bom agora vira gold vai ser lançado vai ser tipo o cyberpunk 2077 que saia com 30 mil bugs melhor do que não sair nunca e eu acho que isso faz parte da vida não é só no telinox em tudo que a gente for trabalhar não só na tecnologia a gente vai estar de certa forma vulnerável mas essa vulnerabilidade nos ajuda a crescer não tem um profissional que fique enclausurado dentro da caverna programando que nem louco e saia com algo agora é pronto se o boneco fizer uma dessas ele vai sair com o Guino Rudd que até hoje está lá esperando para ser considerado o melhor sistema operacional do mundo e infelizmente ele só serve para a gente fazer umas piadas assim no meio nerd então a ideia é isso pessoal deem a cara a tapa vamos se lançar todo mundo tem algo a contribuir e espero que o Leo acerte o meu nome obrigado Júlio então Jerônimo estou brincando é que assim eu fui colega do irmão dele por muitos anos então está hard coded gente difícil isso é memória como é que é é memória muscular é memória é pior que essa João fala aí querido ok bom eu comentei rapidamente sobre a palestra que foi traumatizante na verdade o que acontece primeira vez que eu primeira vez foi a primeira vez que eu gravei uma palestra para voltar no YouTube então quando eu terminei a versão que foi publicada eu enviei para o Leo o primeiro pensamento que me veio a cabeça não, nunca mais vou fazer uma porcaria dessa chega primeiro e último aí já no dia seguinte cabeça fresca relaxando um pouquinho não, peraí a gente podia ter melhorado isso melhorado aquilo teria sido menos traumatizante então o que eu gostei de passar de mensagem não deixem o trauma inicial barra vocês o negócio é tentar sempre ter melhoria mesmo por melhor que seja o vídeo ele nunca é perfeito então sempre tem uma coisinha outra para melhorar então o ideal é fizeram erraram publicaram bom, paciência próxima vez que publicar um outro vídeo não vai cometer os mesmos erros por que eu falo isso? porque é importante vocês que estão assistindo agora produzirem vídeos publicarem participarem do Xilinux difundir o conhecimento porque é muito fácil a gente encontrar apresentações sobre tecnologia sobre TI em geral em inglês mas muitas pessoas têm dificuldade de ver então quanto mais palestras a gente publicar em português esclarecendo motivando incentivando explicando tecnologias melhor é que mais gente vai acabar se envolvendo não que vá se fugir da necessidade de aprender inglês mas ajuda pelo menos a pessoa a ter um pontapé inicial sem ficar travado pela dificuldade da língua então é muito importante vocês aprenderam uma coisa nova viram uma palestra em inglês muito interessante entenderam como é que funciona expliquem para alguém não façam uma réplica dela mas expliquem o entendimento de vocês então é importante isso também na difusão do conhecimento ainda mais para nós no Brasil que não temos o inglês digamos assim como uma língua natural para nós então pessoal minhas considerações financeiras são essas tentem vale a pena aí Léo tá contigo vai lá somatório é eu concordo completamente é um é um ciclo eterno de melhoria contínua eu eu tento às vezes por exemplo eu falei que não não quis editar porque eu sabia que então né toca sim próxima de repente eu começo a fazer alguma edição vamos ver eu queria primeiro de tudo agradecer para o Léo não ter desistido de mim que eu fiz os meus slides lá eu não tinha entendido a moral a ideia lá do template e daí o que eu fiz eu falei ah tá a moral então é ter o o o taxinho o galdero ali tá beleza coloquei o taxinho o galdero num lugar pode ver que na minha gravação lá o tal tempo todo ele no cantinho ali e gravei do meu jeito fiz os meus slides do jeito que eu costumo fazer e tal aí quando veio o e-mail não tá no padrão tu consegue refazer aí eu pá não vai ficar minha cara não sei aí o Léo veio falar comigo e aí meu tu viu não cara não vai ficar minha cara não sei se eu vou pá desculpa meu acho que não vai rolar aí não cara coloca tua cara no template só mantenha a estrutura mas faz do teu jeito ali mas faz ali aí eu tá aí eu acabei eu tava organizando um outro evento eu sou organizador do DevOps Days daí a gente tava fazendo a edição de São Paulo e quer dizer eu sou organizador de um dos DevOps do DevOps Days São Paulo são vários cada cidade tem a sua organização então eu tava organizando o de São Paulo junto com o pessoal de lá e daí eu acabei me demorando por isso que eu demorei Léo e daí naquele rolo todo foi demorando eu pá cara desculpa não cara que isso muito obrigado então eu só tenho a agradecer por não desistir de mim e fora isso eu tenho uma pergunta como assim vocês encontraram um disquete que ainda funciona cara é uma longa história mas eu posso comentar isso aí mais no finalzinho aqui deixa eu passar por Nicolas Eiger te contar a história é eu tenho eu tinha duas considerações a fazer né uma de humanas e uma de exatas e a de humanas acho que todo mundo falou já aqui é não deixar aquela pequena aquela pequena autossabotagem ficar te consumindo durante a criação de conteúdo senão tu nunca termina e a de exatas é eu fiz um eu fiz os meus slides baseados totalmente no ArtLinux porque ele tem essas ferramentas mais em mão pra auto assinar um kernel e gerar uma imagem unificada de kernel mas eu acho que seria interessante eu não tenho o know-how da programação se alguém fizesse um módulo do Dracut um pra gerar uma imagem unificada de kernel e um segundo pra fazer a auto assinatura dessa imagem pós instalação eu acho que quase todas as distribuições Linux existentes iriam se beneficiar das pessoas poderem usar o Secure Boot com as suas próprias chaves e eu acho que é isso consideração rápida Luciano? então cara o pessoal falou em três tópicos muito importantes não desistir perpetuar o seu código inclusive foi tu que mencionou isso e espalhar conhecimento cara eu acho que isso é extremamente válido e eu fiquei bem feliz quando lá no início do ano quando a gente teve o início da quarentena a gente conversou e o Léo e daí ele falou que talvez a gente não tivesse esse encontro esse momento porque afinal de contas nós somos pessoas não somos criadores de conteúdos a gente não tem um know-how específico pra poder criar a melhor live do mundo de tecnologia e daí ok eu entendo mas eu fiquei bem feliz quando se teve a iniciativa de ter a live do Tielinux justamente porque o conteúdo que a gente acabou agregando durante a semana inteira boa parte da semana ele vai ficar pelo resto da vida antes os encontros do Tielinux eles eram restritos querendo ou não aquele espaço físico onde a gente estava sabe e agora não mais o conteúdo ele acaba se tornando eterno ou até onde o YouTube durar sei lá atemporal atemporal boa isso e assim como o Git assim como outras ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia elas também conseguem manter o conhecimento atemporal e a gente consegue passar adiante o que a gente sabe sabe e como o Samatório falou é melhoria contínua então a gente vai fazer um vídeo hoje vai comentar um código hoje amanhã alguém vai melhorar vai pegar aquele nosso vídeo e vai fazer um vídeo melhor porque ele teve um entendimento melhor daquilo que a gente estava falando sabe e eu acho que era isso muito obrigado obrigado você e o Samatório eu jamais ia desistir eu fiz a mesma coisa para várias pessoas muitas delas são que vão estar conosco aqui mandaram vídeos outras pessoas jogaram a toalha o João é um amigo que eu tenho mais de 20 anos e eu admiro ele porque foi uma coisa como ele falou foi uma experiência traumática mas eu acompanhei ele e o João me entregou e eu senti o cansaço a tensão e o João disse da próxima vez a gente melhora e a vida é isso aí cara se tu não erra se tu não tentar tu não vai errar e errar faz parte do processo errar e viver sabe depois uma coisa que o Samatório falou que seria interessante de repente eu te tentasse organizar para fazer alguma coisa sobre storytelling trazer uma pessoa que trabalhe nessa área fazer alguma coisa fazer uma live fazer um bate-papo já botei na minha to-do list gigante aqui que é uma coisa muito importante e também juntar as dicas de gravação do pessoal quem sabe fazer uma live mais adiante em janeiro quando a gente tiver mais calmo aí para jogar conteúdo que eu acredito que seja benefício de todos agradeço deixa eu mostrar uma coisa rapidinho improvisa pessoal está a luz de emergência que tem um potenciômetro aqui foi super útil na gravação eu estou com uma lâmpada que é uma luminária aqui na frente exatamente a mesma coisa só não vou puxar ela aqui senão vão destruir essa live não é isso o colega já mostrou ali o Samatório já mostrou para nós então tá vou trazer agora o pessoal do próximo slot muito obrigado e até mais até mais vamos lá agora aqui trazendo os amigos para o stream deixa eu ver nós temos vou trazer Bob Pai Bob Pai Bob Filho Olá pessoal muito bom dia a todos o Marcos o Marcos Lucas e o Vinícius Lucas já vamos fazer as apresentações aí deixe se puder deixar ele no mudo aí por conta porque vocês estão numa sala maior acho que é a melhor vou trazer o Nelson vamos trazer o Cassiano e o nosso amigo de longa data está aí o Halber e dispensa apresentações bom começamos obviamente pelo começo vamos lá Marcos vamos na sequência ali do vídeo se apresentem e vamos passando para o próximo e o próximo e o próximo deixando o finalzinho e a gente volta perfeito perfeito gente bom meu nome é Marcos André Lucas sou de Eritim e eu sou Vinícius Alexandre Lucas também de Eritim sou filho dele atualmente estou estudando a faixa do índice médio enquanto que e eu trabalho como consultor de TI e à noite eu sou professor na faculdade URI de Eritim Bom dia pessoal tudo bem sou Nelson Dutra sou de atualmente moro em Pelotas faço graduação em engenharia de computação esperando um dia tentar me formar trabalho com trabalhei bastante com desenvolvimento e hoje trabalho mais com CISA de mim e consultoria e nesse evento eu tive a oportunidade diferenciada de palestrar sobre HTTP3 que é uma tecnologia que está chegando nesse meio tempo aí chegou o Benedito o cara atrasado é normal boa então sou o Fábio e convivo como é tive a primeira apresentação de Linux em 99 foi meio que uma paixão a primeira vista hoje trabalho como desenvolvimento web e carregando o piano para onde precisar então seguindo a sequência bom dia eu sou Luiz Halber Rodrigues o pessoal a gente conhece com o Halber também desde 2009 estou junto com esse pessoal da T-Linux inicialmente estava na época que nem o Dutra Fox ali o Nelson Dutra na graduação precisava de horas complementares aí eu descobri que se eu fosse palestrante eu ganhava dois certificados e matava minhas horas complementares eu só não imaginava que esse negócio de participar de eventos e palestrar iria viciar então já tem algum tempo aí ficava conhecendo toda essa galera que está aí e por conhecer eu posso até dizer que eu estou invejando o Marcos ali um dia ainda quero estar junto com a minha filha palestrando no mesmo evento que história é essa está vendo uma filha aí agora está vindo está vindo parabéns olha aí chega quando é para ser para abril fantástico e está comentando a questão a minha palestra eu como sou já me defini como professor já uns sete anos então e antes disso já estava trabalhando com software livre então meio que acostumei a não ganhar dinheiro aí eu estou pegando agora bem a vibe de sustentabilidade TI verde e acabei comentando na minha palestra sobre a questão do lixo eletrônico bom dia pessoal meu nome é Cassiano Molinari eu sou químico não tem nada a ver com essa galera de tecnologia mas é depois que eu comecei a usar o Linux ali faz uns seis anos daí eu comecei a me interessar e agora eu estou até fazendo uma gradação na área de computação eu conheci o de Linux no passado e tive a sorte de conhecer o Leo lá no evento que faz fundo e aí agregamos aí então a comunidade me puxou aí então estamos aí agora produzindo conteúdo já palestrei em outros eventos presenciais e foi um desafio bem interessante assim produzir esse material online fantástico na verdade eu tive a sorte de sentar do lado do teu lado naquele dia do evento lá de Passo Fundo você nos ajudou praticamente a alcançar nos ajudou em Santo Ângelo e esse ano você teria nos ajudado em vários outros eventos na região oeste onde é um dos grandes digamos assim das grandes demandas que a gente tem do Tchelino que hoje eu que te agradeço na verdade tá uma programação de desbravar o Rio Grande aqui nessa região do centro do Noroeste mas vamos ter que adiar para o ano que vem exatamente então vamos mover agora para a parte da mesa redonda mesa redonda aqui é bem difícil mas vamos lá vamos começar o que que vocês vão quais são os tópicos e temas que vocês vão trazer Marcos aí de interessante para nosso bate-papo o microfone estava desligado perdão muitas pessoas estavam comentando a gente estava assistindo aí da dificuldade que foi produzir conteúdo né muitas pessoas tiveram essa dificuldade nós também tivemos um pouco de dificuldade com isso mas sempre é um desafio desafio novo mas para a gente não ficar sempre batendo só nisso o que mais a gente queria trazer para vocês é uma experiência que a gente tem eu como professor meu filho como estudante de como que o software livre está ajudando a gente tem muita coisa que eu não teria como ensinar os alunos se não tivesse utilizando o software livre o próprio uso do load sim que eu utilizei na minha talk pessoal lá de ciência da computação tem um pouco de dificuldade de entender um pouco principalmente os iniciantes né a mecânica interna dos componentes e existem sim simuladores ótimos excelentes no mercado só que ou a faculdade teria que fazer algum tipo de convênio aí para pegar esses softwares proprietários ou a gente gastar em componentes físicos né principalmente nessa época de pandemia utilizar o software livre como o load sim a gente consegue de forma remota fazer os alunos brincar com os componentes fazer os circuitos e eles baixarem na casa deles sem não só a questão do custo mas em alguns alunos até mesmo olhar no código fonte como foi feito para ver e melhorar ali até a questão dos componentes bem enfim tem um monte de vantagens que todo mundo aí que trabalha com software livre sabe né e o meu filho também tem algumas questões sobre o software livre que ajuda ele como estudante né filho sim como por exemplo no caso da minha palestra que eu te falo sobre o Blender eu sempre gostei de projetos gráficos desse jeito como eu te mostrado durante a palestra só o problema é principalmente no meu caso seria do custo inteiro para construir em softwares como esse no caso por exemplo Maya Quixote ou então Rodini que são outros softwares 3D para projetos esse tipo custam de vez em quando milhares de dólares para serem pagos mensalmente para cooperar neles enquanto o Blender obviamente é um software livre não tem custo logo se não fosse pelo Blender ser um software livre e outros softwares livres que eu também cheguei a utilizar em Google eu nunca teria feito algo desse gênero ou sequer teria ir buscar algo também nesse tópico então essa essa é a nossa contribuição de como isso permitiu a gente fazer as nossas talks e como que isso permite a gente continuar estudando software livre esse é o tema que a gente traz fantástico Nelson então sei que todo mundo já falou de forma geral também sobre a dificuldade dessa mudança de formato e para mim não foi mais nem a questão da gravação ou da produção e sim mas a mudança de formato de não conseguir ver as pessoas enquanto tu fala e normalmente assim tu consegue pela reação da galera na palestra focar mais no conteúdo ver se eles entenderam ou não e aqui pelo YouTube a gente não consegue ter essa reação então sendo pela primeira vez eu me senti um pouco não sabia mais onde focar mais não conseguia fazer perguntas no início da palestra para ver o conhecimento da galera ou o que a gente poderia trabalhar melhor mas eu acho que de qualquer forma foi legal foi uma experiência legal eu acho que algo que poderia vir para próximos eventos seria um formato híbrido de também ter as transmissões ou gerar o conteúdo depois no YouTube para que como alguns outros palestrantes falaram ele se torne eterno fique disponível para para que o pessoal tenha acesso ou o pessoal de regiões onde não tem evento também consiga assistir até fora do Rio Grande do Sul onde é o principal foco de eventos e de forma geral também eu falei sobre um conteúdo que não é muito prático ainda então é um conteúdo que é mais um conteúdo que uma tecnologia que vai chegar em longo prazo e que ainda não está 100% definida então acho que isso também dificultou um pouco mas mas eu acho que foi uma experiência legal e claro eu sou eu sou um viciado em evento como eu digo eu sempre estou indo em evento e sempre tento ir cada vez todo ano eu tento adicionar um evento novo na lista e esse ano infelizmente não deu para fazer nenhum mas espero que ano que vem a gente consiga acho que era isso obrigado obrigado Nelson vamos lá Fábio até complementando o que o Nelson falou realmente é estranho gravar a gente não tem o feedback do público eu acabei fazendo a minha apresentação falando para esse carinha aqui só que ele não esboça muita coisa então fica difícil ver a reação dele mas eu procurei fazer de uma forma um pouco diferente peguei aquela abordagem do take one e vamos embora como se fosse uma apresentação ao vivo mesmo Wilson como se fosse uma apresentação ao vivo mesmo dando as mesmas pausas procurando fazer a mesma entonação e gravação única tive problemas era um dia muito quente então estava com um ventilador nos pés e a preocupação em ficar com barulho então fiz umas três ou quatro protótipos de gravação nenhuma deu certo apliquei o filtro no OBS ficou horrível tive que trocar de headset para poder captar melhor só que o som acabou ficando relativamente baixo é uma coisa que eu tentaria fazer de novo mas eu ainda prefiro a abordagem do take one e estufa o peito e vamos embora ah deu erro ok faz parte ao vivo você vai fazer erro também então eu acho que era mais isso ali e ficou um pouco ficou um pouco mais complicado mais foco no conteúdo pelo simples fato de que essa apresentação de meu site foi invadido ela tem muito feedback do público então acaba vendo as perguntas ou situações que o pessoal tem a gente acaba discutindo em cima disso então acabou não ficando exatamente como eu queria mas como o próprio Halberg diz ali o feito é melhor que perfeito né eu acho que era isso aí vai lá papai vai lá pai cara eu até vendo o pessoal comentar sobre desafios ali daí tipo agora pouco tava vendo ali o que o Nicolas fez cara eu me senti muito mal porque eu peguei mais ou menos nessa vibe ali do take one né grava uma vez vambora tá o que foi que eu já tive que fazer é que eu já tava dando aula online também né então eu já tinha testado vários fones de ouvido que tinha por aqui fone do computador e tal ficava ficando com fone do celular né nenhum dos modelos aqui foi o melhor microfone que eu consegui tá mas mesmo assim eu tava vendo a palestra que não foi gravada tem ruídos então eu não tinha me dado por conta eu tinha que ter passado um filtro alguma coisa assim só que olhando a gravação original ela tava ok agora quando subiu pro youtube acho que ele comprime alguma sei lá que parada ele fez ali sei que tem ruídos tá a qualidade de imagem eu já imaginei que ia tá ruim né porque eu tô aparecendo né mas ficou também pixelizado o texto né então também é outro detalhe que tem que cuidar também né então são alguns aprendizados que fica né pra fazer inclusive foi a primeira vez que eu fiz que eu lembro de fazer alguma coisa gravada mas com certeza foi a primeira vez que eu consegui olhar pro OBS e não me assustar porque daí eu fui usando o OBS olhando o vídeo do Diego ali mexendo e tal e foi ficou meio errado mas foi né porque eu quis pular algumas etapas né sabe como é que é pessoal da informática né e a gente é mais do manual do que do vídeo né Deus do tutorial mas aí não ia ter tempo de ler o manual né mas ficou ficou bacana tá um erro clássico que eu vi só depois que já tava online no youtube ali que eu dei uma conferida ficou a minha imagem em cima dos meus contatos então quem viu minha palestra olha você anotou meu nome tá beleza agora minhas redes de contatos tá tudo com minha imagem em cima ali do meu e-mail facebook essas coisas assim o pessoal não vai conseguir me achar ali tá mas não serve tão difícil né porque essa é a questão também que o Luda tava comentando quando a gente faz alguma coisa que fica gravada né tem o pró ok tá gravado contribui pra comunidade e tudo mais mas também tem aquela questão que o até o ah caramba o Bairé comentou ali né da questão sobre git tá que o que acontece fez tá lá tá online entrou pra internet já era nunca mais então sempre tem que tomar um pouco de cuidado nisso daí né então quando tu faz alguma coisa que fica gravada fica pra internet tem que ser um pouco mais polido mas a grande dificuldade de fazer alguma coisa realmente é a questão de não ter feedback instantâneo ali né ah isso aí pra mim me matou porque eu sou muito de fazer digamos uma palestra talk tá e conversando com o pessoal tira uma dúvida tira uma outra e a gravação não tem como né mas tá sobre o assunto foi isso daí e sobre a questão do conteúdo em si né eu achei bastante legal que é quase até uma consideração final tá que eu pra esse ano eu defini que eu vou fazer falar sobre dois assuntos você ia falar sobre TI Verde e sobre lixo eletrônico e fechei o meu leque de opções tá dentro da T-Linux mesmo eu já falei de Linux já falei de carreira falei de ambiente acadêmico falei acho que de WordPress bem as coisas mas esse ano não é só esses dois tá então eu mandei as duas propostas pro Latino Air as duas propostas pro T-Linux e acho que eu mandei as duas pro TDC né pro TDC entrou a DTI Verde só que esse é ao vivo não ficou gravado pro Latino Air entrou a DTI Verde e ficou gravado e pro T-Linux entrou a DTI Verde e ficou gravado então até eu vou ter que tomar vergonha na cara e fazer um site agora né ou alguma coisa parecida com isso porque eu quero colocar esse material ali porque ele tá representando os dois eventos que casaram perfeitamente a ideia que eu quero passar agora né que é cuidar do meio ambiente cuidar sobre essa questão de descarte corretamente né e também é um assunto que eu tenho pesquisado na minha tese e até é gritante assim né tem algumas coisas ali que dá um pânico assim quando tu vê o quanto a degradação tá ocorrendo já e tudo mais né mas enfim aí tem minhas pesquisas que estão rolando mas aí eu deixo com as considerações finais da minha pesquisa pra criar um nível de tensão aqui genial Cassiano Bom a minha talk é uma talk que eu já tinha perguntado ela no evento lá em Santo Anjo que eu achei importante porque como tem muita gente aí como a gente passou ali pra todas as redes sociais eu passei pra todos os meus contatos gente que não é da área e tudo e praticamente o que eu tenho que fazer aqui no Telegram como eu não sou nenhum skill técnica assim avançado eu acho que a parte que eu contribuo mais é trazendo o pessoal pra conhecer o que é o Linux tirar aquele medo das pessoas que não conhecem e o usuário comum assim que nem eu que comecei utilizando o Linux porque eu precisei não tinha outra alternativa ali ou era usar o Linux ou então o hardware não funcionava e tem muita gente que também que às vezes até caça um pouco com a ideia ali do hardware o lixo eletrônico muitas vezes a gente consegue utilizar aquele hardware por muito mais tempo e tu não vai gerar esses tantos resíduos e consegue tirar aquele gás e às vezes tu ah meu computador aqui não presta mais porque fica só travando mas às vezes não é o teu computador o programa que tu tá usando lá que não é adequado é um negócio que consome muito recursos e a gente trabalha muito assim eu tô alquímico né então tem que ver que tem muita coisa aí a gente faz errado no dia a dia e eu também tô na parte da pedagogia então a questão de criar uma cultura assim de trabalhar com as questões do software livre que traz muito isso assim da comunidade de tu respeitar os outros tu construir aquele conhecimento aos poucos e isso é melhorando então tu criou uma ferramenta lá e tem outra pessoa que vai ajudar ah viu lá sacou teu código e bom eu posso melhorar nisso aqui e distribuir pra todo mundo e outra pessoa vai lá e melhora mais ainda então é eu acho que o principal aí que a gente tem até depois retornar nisso nas questões finais é que a comunidade do software livre é fora aqueles caras que são tóxicos assim mas em geral a comunidade é a melhor parte do software livre as pessoas uma ajudando a outra aí todos nós aqui do Tireno pessoal não ganha nada pra isso tem até gasto né a gente bota lá quando tem os eventos presenciais a gente bota nossa grana pega bota o pessoal no carro e vai e sai muito mais feliz sai muito mais rico por aquele gasto que tu teve do que se fosse ah vou gastar essa grana aqui pra ir no cinema pra ir no shopping uma coisa muito supérflua que não vai gerar nada o conhecimento assim que eu adquiri e as pessoas que eu conheci nos eventos assim foi muito agradecedor pra mim e eu acho que é uma coisa que muito mais gente pode ser atingida e também ter coisas boas na sua vida a partir desse envolvimento esse ano a gente teve um problema na semana em que ia estrear a primeira edição aqui em Cruz Alta a gente ia desbravar essa região que nunca teve eventos aqui em Cruz Alta e Juiz entramos em lockdown e cancelou o evento em cima da hora então a gente ficou ah fiquei muito triste mas por sorte o Léo é o cara que carrega os pianos um pegado em cima do outro nas costas e ele bancou a ideia de fazer o Jardim to Live apresentou pra nós e todo mundo se puxou a galera está muito de parabéns dos conteúdos de qualidade que foi feito o meu estúdio aqui dá pra ver ali no fundo da história o meu estúdio é a minha lavanderia então é aquela coisa de tanto todo mundo fez o melhor dentro da sua possibilidade e todo mundo entregou material de qualidade e com conteúdo que todo mundo pode aproveitar bastante então é bem interessante e vamos continuar eu acredito que aqui ninguém vai desistir de continuar contribuindo e se puxando fantástico fantástico obrigado pelo testemunho e reforço o que eu te disse eu fico grato por ter te conhecido e por toda a força que tu nos deu aí nessa parte do Rio Grande do Sul centro do estado praticamente quanto mais tu te distancia de Porto Alegre mais difícil o acesso é e mais complicado de encontrar pessoas e esse ano a gente teria tido literalmente mais eventos na metade norte noroeste lá do que das outras cidades mas obviamente não foi pra ser mas com esse talvez a gente consiga atingir esse mesmo resultado não expandindo só dentro do Rio Grande do Sul mas especialmente para as outras cidades eu tomei algumas notas aqui né então o Cristiano na live anterior falou sobre o papo que eu bati com ele até eu lembro desse papo Cristiano sobre a questão do começo do ano vamos fazer o evento online eu fui muito reticente porque eu não entendia exatamente quais eram os problemas até vou mencionar isso mais tarde certo mas uma coisa interessante é que a gente não sabia o que ia acontecer todo mundo foi pego de surpresa e eu reciclei lixo eletrônico eu passei os primeiros 120 dias trancado no apartamento em Porto Alegre só tinha o laptop de trabalho da empresa e eu abri comecei a abrir os armários e encontrar hardware antigo para poder fazer as coisas que eu precisava então literalmente eu revivi um hardware que eu tinha comprado em 2005 2006 e foi uma experiência legal então tipo eu peguei mexi muito em lixo eletrônico e coisas assim e foi fantástico trazer as coisas de volta à vida e dar um uso extra porque não é o dinheiro que simplesmente você usou com o tempo e jogou fora aquilo ali poluiu o ambiente e tal inclusive abrindo um spoiler para 2021 vamos tentar fazer alguma coisa sobre estendendo a toque sobre lixo eletrônico sobre também fazer alguma coisa de repente eu e tu, Halber sobre data hoarding tipo pessoas que acumulam dados demais certo eu estava falando aí que eu fiz um que eu fiz a transferência de dados monstruosa na terça para quarta-feira aí de Porto Alegre para São Paulo literalmente eu desmanchei meu storage e coloquei os discos dentro da mala bem acondicionados o lógico e trouxe para São Paulo então aí somando tudo foi o transporte de quase 50 terabytes de dados em uma hora então tirando aquele pessoal que fez que coletou as imagens dos buracos gregos que levou literalmente um storage para cada um dos sete observatórios do planeta talvez o meu localmente tenha sido a maior taxa de transferência fora esses caras aí mas é um exemplo interessante do que do que acontece isso é data hoarding e acaba conectando justamente com o que o Robert está falando no meu caso é um propósito diferente eu tenho um acervo de praticamente tudo quanto é tipo de imagem de distribuição coisas que não existem mais lá da década de 90 para cá eu tenho isso guardado porque eu acho eu sei que é o importante alguém guardar isso porque tu não encontra mais internet e se um dia a gente tiver um museu ou um FTP lá no archive.org para ter isso disponível para as gerações que estão por vir é importante bom outra coisa que assim a gente a gente precisou se reinventar é um outro comentário com relação ao Nelson ali o Tiringos precisou se reinventar como toda a humanidade fez e isso que a gente está tendo aqui hoje é uma experiência então muita coisa como eu sempre digo talvez não vá dar certo mas a gente vai se esforçar para que a próxima vez saia melhor e isso também funciona para as palestras certo e assim a humanidade foi construída a partir da colaboração que é um outro ponto ali é importante transferir conhecimento e colaborar com outras pessoas essa parte mais bonita certo e tentar trabalhar para a gente expandir as nossas fronteiras para muito mais do que o nosso o nosso grupo para lugares mais distantes então tá vamos vamos mover para as considerações finais deixei uns 10 minutinhos ainda pela frente então Marcos e Vini Bob Pai e Bob Feito Bom nas minhas considerações finais eu queria só fazer um comentário sobre o que todo mundo tem falado sobre compartilhar o conhecimento deixar isso aí disponível para todo mundo as dificuldades que enfrenta feito melhor que perfeito todo mundo fala bastante disso tem uma questão que eu ouvi há muito tempo atrás essa frase que eu falar não é minha foi de um professor que eu tive na adolescência quem me olha assim gordinho hoje não sabe mas quando eu era adolescente eu era o segundo melhor do ranking estadual de Karatê eu treinava Karatê meu filho agora treina Karatê sétimo do ranking nacional e o que acontece na época eu escutei do meu professor o seguinte você não precisa ser um faixa preta para ensinar um faixa branca um faixa amarela um faixa vermelha tem muito já a ensinar ele sempre falava isso para a gente e incentivava a gente trocar informações entre nós então eu aprendi muito com o pessoal que era das gravações intermediárias pessoal faixa amarela faixa vermelha faixa laranja e eu procurava bastante ensinar também os meus colegas e uma coisa que eu aprendi com o tempo é que quanto mais eu ensinava os meus colegas mais eu aprendia hoje em dia eu procuro compartilhar conhecimento com os alunos compartilhar conhecimento com todo mundo e isso gente é uma coisa que vai fazer a evolução realmente acontecer na comunidade não só na comunidade de software livre na comunidade de ciência da computação em geral muita coisa o pessoal segura para si não vai passar essa informação adiante mas se nós olharmos na história da ciência a gente vê que a humanidade só evolui de verdade quando compartilha conhecimento quando troca informação porque alguém pega uma informação aqui e dá uma melhoradinha e assim vai indo adiante então concordo com tudo que o pessoal falou feito melhor que perfeito vamos contribuir vamos fazer vamos melhorar sobre a questão de 2020 eu e o Vini a gente tinha uma meta no início do ano que a gente não sabia se a gente ia conseguir cumprir a nossa meta era nós iríamos participar de todos os eventos do Tchelinux de 2020 seja como palestrante seja como visitante nós tínhamos ideia em passo fundo a gente ia ter uma talk lá e em Cruz Alta a gente ia até lá ia até Cruz Alta só para assistir acabou que aconteceu toda a pandemia e a gente conseguiu cumprir a meta de um jeito que a gente não gostaria nós dois participamos do Tchelinux de todos os eventos do Tchelinux de 2020 mas é porque teve apenas um evento apenas o evento live mas se acontecer ano que vem a gente voltar a ter evento presencial é o nosso objetivo a gente fazer tudo isso então essas são as considerações finais que eu tenho ele é um ponto em relação a consideração de finais ele dizia uma coisinha primeiramente todo mundo tem que se lembrar que no caso do feito é melhor que o perfeito tem que se lembrar disso que você nunca sabe o que vai poder acontecer enquanto está produzindo o seu conteúdo no nosso caso a gente teve que ir três vezes seguidas no local que a gente utilizou para gravar em três dias diferentes algo que demorou bastante para a gente conseguir chegar até o ponto de ah vamos instalar o que a gente precisa fazer para ter o produto final pode demorar um pouquinho mas lembrando que o efeito é melhor que o perfeito a forma no qual eu fiz a minha palestra eu vou ser bem sério eu achei que poderia ter melhorado um pouquinho mais ela eu acabei não tendo que fazer isso por causa que nem falei a gente teve que fazer em dias diferentes não tinha como pegar e olhar todo o conteúdo que a gente estava produzindo que era cerca de quanto tempo que a gente gravou se fosse ver o conteúdo total seria três horas e meia de conteúdo uma coisa assim mais ou menos mais ou menos isso assim no sentido de tempo e além do mais tem que lembrar também em relação à limitação do que tu pode utilizar ou o que tu não pode utilizar como por exemplo na hora a qualidade do meu áudio ficou relativamente bonzinho assim foi por causa que a gente descobriu que o solter que a gente está usando para utilizar a câmera de celular não estava suportando no computador que a gente está usando o microfone dele ficou horrível a qualidade de áudio a minha por exemplo e também a gente teve que pegar e ir nesse o fato que a gente está utilizando para gravar por causa que a máquina que eu utilizo para o caso do Blender que foi da minha palestra em si não é potente o suficiente para rodar ele não aguenta se eu fosse rodar o OPS mais o Blender ainda o meu computador não ia aguentar para parar para eu ser uma noção em alguns momentos o meu computador ele realmente para no tempo por causa que eu estou usando o Blender eu já estive ele no sentido de parar no tempo pelo fato que quando eu vou fazer algo que é muito pesado quando ele voltou normal ele ficou 4 minutos atrasado o clock o clock chega a dar drift para vocês terem uma ideia então a gente tinha a gente teve essa limitação também do local a gente teve que gravar em outro local no caso a gente gravou lá onde eu trabalho para o Vinicius poder utilizar as máquinas mas o que o esforço todo valeu a pena porque a gente conseguiu e depois de espremer 3 horas e meia ele contribuiu em 40 minutos a edição pegou forte a edição pegou forte bom mas isso que a gente deixa de de legado para todo mundo gente o exemplo façam compartilhem levem adiante o conhecimento não apenas de pai para filho mas eu aprendo muito com ele então é de filho para pai na realidade eu aprendi muito com ele ele que me ensinou edição áudio um monte de coisa que saiu ali nos vídeos e se você está assistindo agora não sabe como começar começa vendo aí o pessoal do Thilino que o somente faz no próximo evento se candidata a fazer ou até mesmo começa o teu próprio projeto o importante é você pegar o teu conhecimento e passar adiante é essa a mensagem que a gente deixa né Cleão é isso aí vamos lá Léo Nelson opa então queria agradecer primeiramente ao Léo a todo o pessoal da organização ao Jeff que deve ter perdido um bom tempo lá editando e renderizando os vídeos sei disso porque eu tive que fazer só uma pequena alteração e já foi um baita tempo de renderização também agradecer bastante ao Diego que forneceu o tutorial lá e facilitou um monte a vida porque era algo que eu não tinha feito não tinha ideia de como fazer e no final acabei achando bem tranquilo então agradecer a todo mundo que tornou o evento possível e também a todos os outros palestrantes por terem trazido essas mais de 40 palestras e terem gerado todo esse conteúdo né e que em próximos eventos a gente consiga aumentar ainda mais esse conteúdo fazendo um apelo também porque o Marcos e o Vinícius disseram e de forma geral acho que todo mundo concorda dentro da academia a gente ainda vê pouca gente usando software livre e pouca gente contribuindo de fato seja com geração de conteúdo seja ajudando em algum projeto de software livre então acho que isso para quem está nos ouvindo agora ou vai nos ouvir posteriormente e não está ainda utilizando ou não está contribuindo de qualquer forma mesmo sendo iniciante tem muita coisa para se fazer então deixar o convite para essa galera também se inscrever no canal do Tlinux e ajudar a bater nossa meta e acompanhar melhor o conteúdo do software livre sobre o conteúdo da palestra assim de forma geral eu vi que durante enquanto ele estava sendo transmitido as pessoas ficaram com algumas dúvidas em relação por ser algo bem experimental e ainda não definido então são dúvidas até que quem trabalha mais diretamente ainda tem mas eu recomendo que as pessoas que têm interesse pela área de protocolos também estudem o Quick que eu acho que é mais importante de ser estudado do que o próprio HTTP 3 porque é o que vai rodar na camada de aplicação e vai dar suporte depois para outras coisas e também deixar um apelo aí para quem ainda não implementou implemente o HTTP 2 em seus sites é super simples de fazer tanto a PAST quanto o NGINX suportam de forma muito simples e para quem ainda não usa SSL por favor implemente SSL é muito tranquilo de gerar os certificados com Let's Encrypt então de forma geral acho que era isso muito obrigado pessoal Fábio Fábio acordado acordado eu estou estava só esperando a bola da vez eu ainda acredito que para as próximas edições a gente vai poder fazer um trabalho melhor tudo muito novo tudo muito diferente eu sou aquela pessoa que gosta de ficar atrás da câmera e não na frente então é meio incomoda um pouco eu acho que é justamente o fato de incomodar que faz a gente evoluir isso é importante e sobre o conteúdo da apresentação o que eu tenho a dizer é o pessoal deveria pegar um pouco mais firme em coisas simples que previnem um monte de vazamento de dados ainda mais agora com a LGPD aí embora existe uma discussão muito grande sobre o que é o que não é coberto é melhor tirar o nosso da reta proteger direitinho e não ter problemas futuros e eu meu é isso aí tá então eu vou tentar ser sucinto porque eu já levei um spoiler lá no grupo do Telegram lá do Fábio comentando que eu falo demais e realmente eu falo demais se deixar eu falo sobre todos os assuntos que vocês comentaram eu tenho até eu já digo para os meus alunos se eu começar a viajar muito pode dizer professor volta que já estou acostumado de aula, graduação técnico empresa incubadora então o Marcos também isso acontece tá então até para para resumir até vou citar a questão de nomes então o Marcos até comentou da questão que seguiu o tutorial funcionou bem o problema Marcos é que eu não segui o tutorial é como eu digo todo bom professor é um péssimo aluno então eu fui pulando o negócio aí que deu ruim na minha gravação ali a pessoa que eu esqueci o nome antes mas eu tenho que citar foi o Sandro Custódico até ele comentou ali que manual é o tipo de coisa que a gente faz para os outros usarem então realmente o manual fica mais bonito que um vídeo às vezes mas até a menção que eu quero falar do Sandro quando começou toda essa bagunça aí de pandemia lá no começo tinha muita informação perdida daí eu botei um site no ar que era o replique.me juntei vários materiais que era relacionado a normativas ergonomias regras para o pessoal prototipar alguma coisa que o pessoal estava muito louco querendo fazer respirador com aspirador de foca e aí o Sandro me ajudou a botar esse site no ar a jogar conteúdo e a questão também quero comentar um agradecimento grande para o Diego que o Diego Costa criou a distribuição que ontem já começou a testar para o BTEC o BTEC é o banco de tecnologia que foi um dos assuntos que eu comentei na minha palestra e aí entra muito essa questão do reuso que tu comentou de pegar coisa velha o que a gente faz no BTEC é justamente isso a gente pega o computador que está em desuso pelas empresas formata bota lá um Linux com softwares educacionais deixa bonitinho funcionando entrega para as escolas e aí até inclusive eu estou mais inquieto que hoje porque ontem a gente carregou 30 e poucos computadores então o véio aqui já está sentindo as danas nas costas e puxando o gancho de ficar velho antigamente a gente falava dos véios ficavam acumulando um monte de potinho e coisa e tal então os véios acumuladores como a nossa geração está ficando velha e a gente é digital a gente acumula dados é a mesma coisa é véio acumulando tralha tá e dentro mesmo o gancho dos véios deixou parabéns para toda essa galera véia da Tilina que está voltando o Léo, o Jeff o Aquini que fazia caras que eu não via o cara ali está até parecendo mais gringo do que brasileiro já falando então parabéns para vocês para dar essa ressuscitada no grupo e fazer esse evento que eu acho que contribuiu bastante para todo mundo e obrigado por poder deixar contribuir Cassiano e aí pessoal olha retomando aqui um agradecimento especial e ao Diego que facilitou a vida de todo mundo e que estava perdidaço e que nunca lidou com o BS com fazer gravação eu já tinha feito assim as gravações e tudo mas nunca assim uma coisa profissional fazer uma coisa num padrão vai ser transmitido vai ficar lá no YouTube para todo mundo ver é uma coisa que tu sente aquele peso vou ter que fazer uma coisa caprichada então também partir para botar uma luminária na frente uma nas costas botar um pano de fundo bonitinho e a gente se puxou assim quem não sabia mexer em nada o Diego fez um template assim top então muito obrigado Diego você salvou muita gente aí que ia acabar desistindo jogando na toalha e brigando com o PC mas também pelo conteúdo assim da palestra em si eu achei assim muito legal o retorno que foi tendo no chat ali ao vivo achei bem interessante teve bastante gente estava ali comentando na estreia eu acho que esse formato das estreias ficou bem interessante tem algumas questões para a gente melhorar nos próximos eventos que a gente com certeza vai melhorar a gente já está discutindo nos bastidores dividir mais as trilhas e tal e com certeza o pessoal que está acompanhando se inscreve no canal do Tielino vai ter novidades a gente vai manter uma publicação periódica dentro do canal vai atualizando os conteúdos uma coisa que é uma ideia que também está rolando é fazer uma expansão desses conteúdos que ficou bastante das próprias palestras o pessoal que tem várias materiais que podem fazer uma série que o Marcos e o Vinícius tinham três horas e meia de conteúdo e comprimiram pode ser expandido e aos poucos a gente fazer de repente uma série várias são as ideias aí pessoal podem ir comentando e também contribuindo assinar a lista de discussão entrar no site do Tielino lá tu vai conseguir entrar hoje em dia a gente sabe que a gente já largando mão de usar os e-mails mas cara é é a ferramenta que tu tem que usar para tu se atualizar para tu manter e profissionalmente e-mail é o que tu vai usar então a gente tem contato eu tenho contato muitos dos meus colegas agora na graduação tu vê que o pessoal ele está meio seduzido pelas redes sociais aí e essa coisa efêmera daquele conteúdo lá dos stories lá que é uma coisa que tu vai ver uma vez e daí sumiu mas a gente tem o que faz a gente conseguir o conhecimento avançar e a permanência do conteúdo um suporte que outra pessoa vai poder acessar aquela ali muito depois e melhorar então agradecer a oportunidade que todo mundo deu e obrigadão vamos abrir espaço para o resto do pessoal que está chegando aí valeu bom vamos agradecemos ao pessoal aí vamos ver o próximo próximo grupo então vamos começar aqui com a Júlia oi Júlia como é que você está Maria tudo bom tudo bom vamos trazer o Jeffman tudo bom você está me ouvindo bem estamos o Vini e aí galera beleza o Walter e estou esperando o Fred cadê o Fred agora o Fred chegou estamos aí já está frio hein Fred bastante bastante então tá bom da mesma forma que a gente começou devendo as outras vamos fazer a apresentação do pessoal depois a gente vai para a mesa redonda considerações finais a Júlia tinha me dito que ela está na outra conferência então vamos priorizar a Júlia por conta da recepção de horário dela bom meu nome é Juliano Naomi eu sou engenheira no Nubank e trabalho com Clojure e Flutter mas tentando evangelizar o Nubank para o Rust é isso Jeffman bom eu sou o Jeffman normalmente eu sou o Rafael mas aqui no grupo o Marinho me conhece por Jeffman eu trabalho com a Red Hat desenvolvendo sistema de segurança e autenticação e estou no Tcherninx desde o início vamos lá Fred sou o Fred também estou no grupo desde o início mas eu fiquei por lá uns 4 anos só e depois eu me me mudei eu saí do Rio Grande do Sul e trabalho também com tecnologia mesmo os modos do resto pessoal Walter eu sou o Walter atualmente eu moro em Campinas sou do estado de São Paulo mesmo mas hoje eu moro em Campinas conheço o Tcherninx desde 2009 num Fizzly que eu fui e a partir daí eu ia para os Fizzly só para ver a galera do Tcherninx Vini eu sou o Vini trabalho com software livre há alguns anos estou no Tcherninx desde o começo por desencontros da vida comecei a participar de 12 eventos mesmo só nos últimos 6 ou 7 anos mas estamos juntos desde o começo quando isso começou quando a ideia ainda era embrionária lá no boteco e a gente aproveitava a nossa saúde para decidir como como trocar isso adiante e comer muito xiz e tomar muita cerveja destruir a nossa saúde também né diga-se de passagem se a gente somasse todas as horas de cavanhas que a gente tinha ali dava dava umas 3 dúzias de PHD cara não é mentira nenhuma bom vamos passar agora para a parte da mesa redonda roundtable Júlia o que você gostaria de contribuir aí conosco nesse sábado ensolarado e quente em Porto Alegre uma boa ideia seria falar sobre como as coisas mudaram assim depois que começou a pandemia então todo mundo agora todo mundo não mas grande parte das pessoas estão com trabalho remoto e como isso impactou a vida delas eu já entrei remota no Nubank então para mim não teve esforço nenhum já estava remota 3, 4 meses antes de começar a pandemia mas eu sei que para muita gente foi uma coisa de muita ansiedade muita insegurança muitas empresas também ficaram desconfiadas de tipo as pessoas vão trabalhar menos e sei lá tudo mais queria ouvir um pouco a opinião de vocês sobre esse tema assim mas é isso eu acho que uma coisa que me causou muita ansiedade no começo eu também estava trabalhando há um ano um pouco mais talvez remoto quando começou o isolamento mas mudou completamente a forma como a gente o nosso relacionamento com o trabalho porque a gente trabalhava de casa e o sentimento que para mim ficou é que eu passei a dormir no trabalho porque a gente deixou de estar na rua quando era possível a gente estava o tempo todo dentro de casa e estando dentro de casa sem acesso ao trabalho é difícil colocar limites é difícil receber um e-mail a respeito de alguma coisa que está pegando fogo e não te envolver então está o tempo todo dentro do trabalho eu levei meses para conseguir lidar bem com isso e eu não sei como é que o resto do pessoal como é que o pessoal levou isso mas para mim gerou bastante ansiedade foi bastante difícil no começo deixa eu falar um pouquinho uma coisa parecida com essa do Vinicius eu há anos vinha procurando trabalhar remoto e eu entrei para a Red Hat em setembro para ser um remoto na Red Hat e em março a gente teve o começo do distanciamento lockdown na Europa etc minha primeira preocupação foi cara eu não vou saber parar aí eu disse não eu vou me policiar para isso ontem uma e meia da manhã eu terminei um bug e dói isso não de ficar nesse horário o problema é que eu estou trabalhando com o que eu gosto com o que eu já fazia nesse horário eu chegava em casa e ia tentar colaborar com o projeto Opensource agora eu estou trabalhando em projeto Opensource então eu passo metade do dia trabalhando metade do dia colaborando no mesmo trabalho é bem complicado isso a hora de parar é complicado alguém me contou uma vez que fazia o seguinte acordava de manhã saia hoje não mas na época a gente não tinha pandemia acordava de manhã saia tomava um café na padaria da esquina voltava para casa saia para almoçar na hora do almoço e às seis da tarde ia buscar o filho no colégio marcava o horário do trabalho como era a vida dele antes mas continuava trabalhando em casa a gente impor alguns limites é complicado eu tenho um comentário só rápido sobre isso tipo duas coisas uma coisa que eu aprendi quando ainda trabalhava presencial na ThoughtWorks foi que chegando em casa eu tinha que fechar o computador eu podia trabalhar com as minhas coisas mas fechar Slack qualquer coisa que fosse do trabalho e eu não tinha nada no celular que me chamasse do trabalho então se desse um bug eu ia bloquear eu não atendo números que eu não conheço então eu tenho o OBSGIN como um número que eu não conheço quando eu estou em on-call aí sim eu atendo o OBSGIN é o meu dever mas tipo tirando isso eu desconecto total do trabalho assim isso é uma coisa que eu já faz que eu tinha aprendido já no trabalho presencial porque essa questão de levar o trabalho para casa não depende só de estar remoto ou não mas depende de quanta pressão tem em cima de ti então isso é uma coisa bem importante assim sempre isolar o que é trabalho e o que é casa outra coisa que eu faço é por exemplo no tempo livre eu programo com coisas que não tem nada a ver com o meu trabalho então no teu caso é um pouco difícil porque é o que tu gosta de fazer mas para mim eu trabalho para o Nubank de tarde e de noite eu estou lá com o Rust Open Source então é bem diferente mas isso é bem importante outra coisa que eu senti muito forte é que a ansiedade das pessoas em falar aumentou bastante então eu não conseguia falar em quase nenhuma reunião pelos primeiros três meses que a galera que não estava acostumada a estar remoto estava sempre falando sempre falando e não dava espaço eu não sei se vocês conseguem me ouvir porque meu microfone aqui eu estou aprendendo a usar ele essa questão de visão eu aprendi a fazer desde quando eu comecei a trabalhar remoto que foi em a partir de 2008 2009 e eu tenho por exemplo aqui dois celulares um pessoal e o da empresa digamos assim os dois eu paguei de bolsa inclusive mas é importante fazer essa divisão inclusive mentalmente como foi mencionado antes de você acordar se vestir como se você vai para o trabalho ter toda a sua rotina como se você fosse sair de casa e daí você vai de preferência para uma sala no meu caso aqui eu desço eu estou reformando o escritório inclusive nas horas vagas e manter essa separação física eu tenho timers eu tenho alguns timers de tomada que eles desligam o meu monitor a determinada hora certo todo dia e é difícil o acesso então ele me desencoraja de eu ir ali desligar certo isso foi uma das coisas que me ajudou eu inclusive tinha uma época eu uso para a questão de trabalho para ter segurança eu tenho uma rede em separado então eu cortava o acesso da internet a determinada hora e daí só ficava no celular para alguém me ligar ou gerar algum alerta coisa assim e eu percebi que depois de um depois de um tempo que eu impus meio que esse regime as pessoas param de te chamar as coisas deixam de ser urgentes e você não precisa ficar disponível o tempo todo isso é essencial mas a questão de trabalho remoto é uma novidade assim para o brasileiro mas no resto do mundo já existe desde sempre vai lembrar que um dos todo mundo que contribuiu no kernel do Linux por exemplo para citar apenas um projeto todos trabalhavam de forma remota foi só a partir do momento que começou a ter empresas que patrocinavam o desenvolvimento as primeiras distribuições por exemplo que o pessoal começou a trabalhar em escritório até então por exemplo lembrar o caso do Alan Cox que ele morava acho que num acho que num farol certo no sul da Inglaterra por exemplo na beira do mar então aliás foi a maior inspiração para a questão de trabalho remoto foi ele que se ele consegue eu também consigo e inclusive quando eu saí quando eu saí do país foi para trabalhar remoto que é uma coisa que não faz o menor sentido mas dado o ganho de produtividade é meio óbvio para quem já tem a cultura da tecnologia só fazer uma contribuição tem uma coisa legal que um amigo meu fez também que ele colocou esses vaporizadores com essência no cômodo que ele trabalha então quando ele já entra mentalmente ele liga que ele está no ambiente de trabalho e eu achei bem legal essa ideia e aqui também na empresa foi um negócio bem legal porque eu já trabalhava três dias remotos normalmente por semana e aí quando chegou a pandemia mesmo a gente estava com problema de espaço lotação a gente ia mudar a gente ia mudar de prédio tudo e tudo isso voltou caiu por terra ia gastar uma grana com um lugar novo já estamos com 500 pessoas quando entrei tinha 200 na empresa então assim estava caótico de espaço e agora nem sabe agora acho que não vai mudar e vai ficar por um bom tempo onde estava está indo muito bem essa discussão a gente pode ir longe e eu não quero nem entrar num assunto mas a gente está falando do nosso problema com o trabalho remoto mas tem a família a gente tem família e às vezes a família não se dá conta que tu não está em casa que tu está no escritório e de novo o meu caso é pior porque eu estava aqui quando eu estava fazendo coisas minhas de hobby e agora eu estou trabalhando fazendo hobby então isso é bem complicado jogar com a família a gente tem tido muita reunião como conversar com a família porque muita gente na empresa não era remota como conversar com a família para dizer não, eu estou trabalhando e algumas etiquetas estão sendo aceitas cachorro latindo em reunião criança entrando e correndo esses dias estava em uma reunião e entrou a criança correndo de fralda e a mãe correndo atrás para tentar pegar o cara estava em reunião acontece, né briga de filho já vi então aqui já não cheguei a ter problema tinha problema de ruído aqui em reunião então é uma mudança muito grande para muita gente eu acho que o pessoal também pode ter sentido que quando a gente começa a trabalhar remoto a gente estava sozinho em casa trabalhando remoto mas a família estava na aula estava trabalhando agora está todo mundo em casa então a pandemia também mudou o trabalho remoto mesmo que a gente já estivesse acostumado com isso a gente aprende todos os atalhos de teclado para desabilitar a câmera desabilitar o microfone correndo para quando entra uma criança gritando uma criança seminua na câmera a gente muda o ângulo da câmera para não pegar a porta porque é perigoso mas sim a família ela também está isolada então eles precisam se comunicar eles precisam e a gente está o tempo todo em casa como é que a gente consegue convencer eles de que olha não vou te dar atenção agora porque agora é a hora de trabalho então foi foi bastante ansiogênico para todo mundo para mim foi relativamente fácil porque meu filho é adolescente então ele quer ficar longe de todo mundo isso ajuda bastante pelo menos no futuro a vida de vocês vai melhor eu posso complementar para vocês assim eu já venho trabalhando remotamente faz muitos anos mas obviamente a mudança toda como a Júlia falou ali o pessoal ficou com aquela ânsia de conversar apesar de a gente ter time passar o dia inteiro no IRC e tal do trabalho a gente teve aquela ânsia de falar com as outras pessoas talvez o fato de não saber a direção que a coisa ia tomar e como a gente ia ficar depois de tudo isso a incerteza fez não só com que a gente falasse mais o pessoal que me conhece sabe que durante a pandemia mandava áudios quilométricos ou então levantavam um vídeo com amigos como o Vinícius aqui no final da tarde a gente foi conversar dez minutos ficou quase duas horas no áudio e no vídeo e o Jeffman também o Fred também todo mundo então assim acho que afetou muito mas assim o trabalho em casa como vocês falaram requer disciplina você vira escravo eu sou um exemplo disso aí infelizmente eu não olho para o relógio chega às seis horas o que importa para mim é fazendo alguma coisa que me traga satisfação entende então eu tendo obviamente a trabalhar mais mas em compensação eu posso eu tenho flexibilidade para usar o tempo esse tempo que eu trabalhei mais como para tomar folga ou coisa parecida então mas assim é o momento a aqui né é uma como a gente fala uma confissão bom mais alguma coisa a gente está bem de tempo felizmente acho que a ideia da Júlia caiu assim muito bem traz um tópico e o pessoal vai dando as pequenas coisas Júlia mais alguma coisa aí do trabalho remoto tem uma das coisas que eu tinha falado primeiro que é a resistência das empresas as empresas são resistentes até agora durante a pandemia e algumas inclusive estão forçando as pessoas a ir trabalhar com desenvolvimento de software na empresa em vez de fazer em casa e tipo o quanto vocês acham que tem algum argumento que vocês acham convincente para uma empresa para dizer não trabalho remoto não faz as pessoas trabalharem menos na verdade faz as pessoas trabalharem mais eu acho que eles vão acabar assim uma resposta curta acho que eles vão acabar perdendo gente eu não sei se o resto das pessoas concordam mas eles vão acabar perdendo gente e aqui em São Paulo também tem umas empresas fazendo isso e no momento que a gente está não é uma coisa se tu consegue te manter afastado melhor citando empresas da área da Júlia que está no Nubank a área financeira tem muitos bancos que estão fazendo de tudo para voltar e tem muitos bancos que estão fechando centros de desenvolvimento agências mas não estão demitindo eles estão fazendo o pessoal trabalhar de casa porque em alguns casos aumentou a produtividade eles não gastam com aluguel e aluguel fora do Brasil principalmente é muito caro então fora daqui tem muita gente dizendo assim não nós não vamos voltar essa é a nova empresa foi uma mudança abrupta foi uma mudança violenta se demorou um pouco para se ajustar o novo funcionamento mas acho que tem muita empresa que está simplesmente desistindo não, nós não temos mais presencial a gente está tendo entrega de prédios grandes de sedes no mundo afora em compensação claro eu acho que eu não tenho argumento para uma empresa não voltar mas até para convencer argumentos eu tenho mas não para convencer assim facilmente mas eu acho que como o Leo disse vai ter muita gente que se quiser só voltar vai ter gente perdendo mão de obra qualificada por causa disso um caso bem interessante que é o do Nubank mesmo o Nubank já estava começando a ter vagas remotas mesmo pessoas para entrar remotas desde outubro novembro mas no primeiro mês onde todo mundo foi trabalhar de forma remota a empresa estava com um pouco de medo que as pessoas não iam conseguir se adaptar e tal e é bem o que tu falou a produtividade foi igual não caiu em nada claro teve outros efeitos da pandemia todo mundo em isolamento social gastando menos isso impacta um banco mas a questão de todo mundo estar em casa trabalhando deu o mesmo resultado que todo mundo está no local agora que as pessoas começaram a sentir um pouco sinto falta de ver as pessoas sinto falta de sair com as pessoas sinto falta daquelas conversas paralelas que rolavam que agora é muito mais difícil então isso faz sentido voltar a pensar no presencial mas aí eu acho que todas as empresas devem optar por pelo menos um regime híbrido não ter todo mundo no escritório faz com que tu gaste menos com o aluguel ponto importante e tu ter parte das pessoas remotas tu dar mais liberdade para as pessoas viverem sua vida estarem na sua casa estarem com sua família que são coisas bem importantes também e para o bem estar da família da pessoa isso vai impactar positivamente então acho que pelo menos o regime híbrido é uma coisa bem importante a se pensar eu acho que tem um argumento para as pessoas se encontrarem quando a coisa voltar ao normal que é na época de planejamento e acompanhamento de certos projetos ainda é eu sinto que ainda é melhor o método presencial o início de um projeto por exemplo quando as pessoas vão definindo requerimentos e tal eu acho que é melhor ter o contato humano e as pessoas estarem próximas para ter o feedback visual quando as pessoas falam mas na parte da execução na parte do acompanhamento diário do trabalho na parte da fase de entrega acho que tudo isso já poderia se abolir as pessoas se encontrarem num lugar presencial tem um autor não sei se é o Cole Newport o nome dele que é o cara do Deep Work que ele fala sobre os momentos de alta concentração no trabalho e todos esses momentos momentos de flow momentos de flow e acontece mais na casa das pessoas e tinha um outro autor também que agora não vou me lembrar que ele levantava a questão onde é que você trabalha quando você tem que fazer alguma coisa onde é que você trabalha você não vai para o escritório fazer alguma coisa você vai para algum canto da sua casa fazer quando você tem que fazer alguma coisa assim do tipo assim eu tenho que fazer isso certo ou quando for um trabalho manual alguma coisa desse tipo você vai para uma oficina você vai para um lugar onde trabalho é feito né tipo um workshop e e os escritórios principalmente os escritórios de plano aberto são os piores lugares para produtividade possíveis certo sempre eu comecei a perceber que esse negócio de escritório isso muitos anos atrás é meio que um esquema do mercado imobiliário para fazer dinheiro em cima de uma de uma de uma tendência de trabalho de conhecimento né então então é isso aí eu acho que eu acho que existe um argumento que é o início das coisas e o famoso team building né para as pessoas saem dispostas a colaborar etc porque o ser humano é assim mas a execução ela é individual e de preferência no silêncio e às vezes no escuro é como a gente trabalha com com coisas criativas cada um tem seu processo criativo né eu por exemplo para liberar a criatividade para mim é excelente tomar um banho e eu começo o dia com um banho porque libera a criatividade às vezes no meio da tarde eu estou com estou bloqueado é mais fácil eu parar e tomar um banho sair tomar um café e voltar a trabalhar que a coisa vai fluir muito melhor e é o tipo de coisa que é impossível fazer num 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 escritório com todo mundo junto certo é um processo criativo não adianta fantástico 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 mais alguma mais alguma ideia alguma coisa que a gente possa adicionar esse slot aqui está fluindo sem se fantasticamente eu vou ter que sair né assim desculpa o horário né mas assim fica convidado já para a gente fazer eu estava conversando aqui em paralelo com a Júlia está abrindo um spoiler a gente estava assistindo as outras lives e a gente estava tendo um chat paralelo aqui a gente vai fazer vamos trazer uns amigos para falar sobre storytelling mais adiante e vamos fazer uma série de outras iniciativas então já te agradecer por ter vindo ter se juntado a nós aqui a palestra estava fantástica obrigado não pôde se juntar a nós também mas fica para uma próxima ele também de trabalho e seja bem-vindo da família obrigado um abraço vamos lá e agora meninos vamos aqui vamos ver o que a gente tem aqui desconectei do meu otherpad queria falar sobre câmeras vamos falar exatamente fala sobre câmeras câmeras sabe qual é a melhor custo-benefício câmeras cinco custo-benefício em termos de imagem que as pessoas conseguem te ver decentemente e microfone que as pessoas conseguem te ouvir num campo de atuação assim de uns dois metros é isso daqui é a camerazinha de seus 40, 50 reais webcam para não usar aquela que é on board se você tem um Mac a câmera do Mac é ligeiramente melhor se você tem os laptops high-end as câmeras dele são melhores mas o áudio não necessariamente porque ele está no mesmo case do computador e tem interferência etc e tal vocês devem ter notado que na minha apresentação eu tenho um barulho de fundo bastante chato porque eu tenho uma cacetada de máquinas aqui eu tenho um hack com máquinas é um lab aqui então eu não tenho como abstrair esse barulho certo mas dos microfones eu tenho aqui agora um microfone analógico que eu estou testando mesmo a gravação sendo digital ela passa pelo braço passa pelo mixer então ele acaba sendo a gravação quase que analógica e para a eliminação de ruído é melhor qualquer dispositivo que grave diretamente na USB porque a USB ela já faz uma espécie de limpeza do som por causa da fonte de energia a fonte de energia ela não atrapalha por causa do USB então tem um headset eu acho que é da Microsoft inclusive que é o LX 3000 alguma coisa assim esse é o outro headset que é muito bom bem popular fácil de achar e funciona com qualquer sistema você pluga é um dispositivo USB de saída um dispositivo USB de entrada a Bandwidth dele é meio que garantida não vai perder a qualidade e a questão de o ruído ser o menor possível então isso é uma coisa que eu recomendo a câmera eu usei uma variação dessa deixa eu mostrar aqui a câmera vou botar no espelho aqui para o que vocês estão vendo é uma não dá para ver nada isso aqui ele tem é 1080 esse aqui é 720 mas na prática eu estou enviando por exemplo o vídeo é 360 ninguém se importa você sabe com a o beat rate do vídeo inclusive em ligações quanto menor maior maior melhor na verdade e sempre que possível desligam dos canais durante a apresentação vai aumentar o Bandwidth que você vai estar recebendo das pessoas e vale lembrar que a maior parte dos sistemas eles não são direcionais exceto algumas coisas muito caras tipo sistemas da Cisco Polycom fica Polycom hoje é da Cisco eles são bidirecionais porque eles usam dois canais de comunicação a maior parte dos programas são de um só então para evitar até que as pessoas se atrapalhem tem que ter um mecanismo para chamar um canal de cada vez quando possível usar menos canais possíveis eu as pessoas não sabem mas eu sou maluco do áudio e da edição de áudio para apresentações online é lógico que o bitrate menor ajuda na questão do armazenamento e transmissão mas não precisa degradar tanto não precisa degrada tanto o bom é que os sistemas hoje eles eles têm assim defaults padrões que são bem tranquilos para a gente voltar 10 anos até os gopros elas eram horríveis então a coisa no futuro ela tende a melhorar mas não muito nessa questão de áudio porque equipamento de áudio todo mundo tem que ter equipamento de áudio mais ou menos do mesmo formato para aproveitar as funcionalidades novas não é o caso nunca vai ser o caso então acho que acho que era isso deixa eu falar um pouquinho de áudio que eu não sou fanático do áudio eu reclamo muito do áudio mas eu não estou começando na edição mas tem um negócio que eu ouvi de um professor de áudio que ensinava produção de áudio que o ideal seria o microfone estar dentro da boca só que ele não vai conseguir falar porque quanto mais próximo da fonte que tu quer gravar muito melhor eu estou usando um microfonezinho de lapela aqui e eu perguntei se você estava me ouvindo porque foi a primeira vez que eu consegui consegui não que eu liguei o setembro que eu estou usando aqui para funcionar ele fica muito mais próximo de ti então tu não tem ruído eu tinha muito ruído ontem a gente tinha vento tinha um monte de coisa aqui eu peguei e botei isso aqui eu uso um gravador um pouquinho melhor eu não vou até posso mostrar depois mas não vem ao caso porque esse aqui não é a parte barata da coisa a parte barata é o microfonezinho que já resolveria o gravador eu uso por outros motivos mas a câmera a minha câmera hoje aqui é a câmera do laptop que é a que eu tinha aqui concordo com o Fred que uma webcam melhorzinha ajuda muito mas antes da câmera iluminação é muito importante só mostrar uma coisinha aqui rápida ficou muito pior eu apaguei uma luz de 4 watts e tem um papel manteiga em cima da luz para não ficar aquela coisa dura se a gente tem uma janela a janela tem uma luz legal mas não quando é de lado eu fico branco estourado e hoje está bem nublado então não dá para ver direito controlar um pouquinho a luz é importante botar uma luz na cara é muito ruim a gente sabe quando vê fotografia com flash de noite fica aquela cara branca e o fundo preto e é isso que a câmera vai acabar pegando então controlar um pouquinho isso já ajuda um pouco eu tenho uma luz ligada aqui desse lado vocês podem ver que tem uma coisa aqui eu tenho luz em cima eu tenho um monte de luz minha filha entrou aqui ontem e disse assim parece um estúdio de gravação eu disse não, não parece eu estou fazendo a minha palestra aqui é um estúdio de gravação e essa parte da imagem é, bom, desde 2007 é o que eu falo aqui no Tia Linux então antes da câmera ainda dá para brincar um pouquinho melhorar um pouco a imagem mas realmente eu estou vendo pela imagem de vocês aqui eu acho que eu sou o único que estou usando a câmera do laptop e ela é uma imagem mais mortinha com menos contraste porque é a pior câmera que tem mesmo com a iluminação toda se eu tiro isso aqui fica horrível assim só está aceitável eu sou o maluco do áudio para escutar eu gosto de trabalhar escutando música boa o dia todo e aí para ter um headset que tenha uma qualidade de áudio boa você tem que gastar muito dinheiro então como o Fred falou eu uso um microfone externo porque o microfone do laptop é inviável e um headset com áudio bom também é inviável então um microfoninho USB do AliExpress faz de 30, 40 dólares faz toda a diferença para a reunião para a palestra para tudo a captação é outro nível então pessoal a gente vai ter que fazer rapidamente considerações finais aí 30 segundos por cabeça aí já vai o próximo grupo de palestrantes e já peço até para o pessoal ir se dirigindo à sala de espera aí bom galera começar aqui quero agradecer o Tlinux por estar desde 2009 que eu adoro esse grupo não sei o que eu achei uma iniciativa bem legal participei de eventos online para quem já palestrou ao vivo para quem palestrou online esse ano por causa da pandemia e tudo mais eu achei o formato bem legal porque mesmo uma ideia que eu queria falar para a galera mesmo quando eu participava palestrando ao vivo dos eventos eu não participava tanto do evento dessa vez como a gente fez tudo antes deu um pouco mais de trabalho mas eu senti que eu consegui participar mais ver mais eu gostei disso eu acho que é um puta ponto bom isso aí e agradecer a todo mundo aí a minha palestra sobre o PMBSD uma das pessoas que me incentivou lá atrás foi o Fábio Oliveira que eu pude rever aqui esses dias no grupo então muito obrigado adorei eu acho que tem tudo para crescer essa ideia e continuar evoluindo 30 segundos esse evento foi fantástico criou uma série de novos youtubers aqui no grupo mas é triste que a gente não pode se encontrar porque é legal esse contato humano esse contato pessoal mas foi o que deu para fazer e a qualidade do conteúdo está excelente então eu acho que mesmo que a gente volte presencial a gente tem que continuar com esse formato porque é muito mais fácil de alcançar uma quantidade grande de gente então valeu a organização do pessoal e vamos seguir adiante valeu a ideia é continuar e eu acho que a gente tinha que tentar melhorar para trazer mais próximo um pouco pelo menos dessa distância que a gente fica assim deixar uma coisa um pouco mais parecida presencial isso a gente ainda tem que achar uma forma de fazer faço os votos de que a gente tem que continuar fazendo eventos online pelo menos um por ano mesmo depois que a coisa voltar ao normal e também já é um ensaio caso não volte fantástico fantástico muito obrigado a todos todos participaram desse slot vou chamar agora o próximo grupo para cá valeu valeu pessoal vamos lá então agora esse último grupo aqui vou trazer os amigos amigas queridos vou começar aqui trazendo a Diandra amiga muito querida nossa lá de Pelotas tudo bom como é que está querida vou trazer aqui o Ricardo Robaina Vugo Bagé conhecido nas interwebs vou trazer meu brother Fabrício Cândido aqui de São Paulo que hoje está em algum lugar do Paraná já para o seu interior do Paraná aí para o Natal já vou trazer nosso grande contribuidor colaborador aí cara que literalmente salvou a nossa pele nesse ano Gegão pai do Davi olá pessoal e vou trazer o nosso correspondente nas terras baixas Ricardo Maraschini Vugo Maraschka e aí pessoal tudo bem beleza vamos lá então como de costume começamos com apresentações passo aí para a Diandra pessoal que bom ver todo mundo aqui hoje eu sou a Diandra para quem não me conhece ainda eu sou de Humanas então eu tenho um carinho especial pelo Tia Linux ainda porque foi um evento muito receptivo então eu me senti muito à vontade a primeira vez que eu participei do Tia Linux eu sou formada em Relações Internacionais e Ciência Política e eu estou há dois anos já com a equipe da OS Systems aqui em Pelotas que é a empresa especializada em Linux embarcados então meu primeiro contato com o Linux já foi hardcore já foi direto com o pessoal da OS e o Tia Linux ele foi o primeiro evento que eu participei ano passado e eu fiquei muito nervosa na época eu lembro que o Otávio me jogou lá tipo Diandra tem que fazer uma palestra e quando a gente não é do meio a gente tem eu tinha uma concepção completamente enviesada do pessoal que era super técnico eu pensava nossa mas eles vão me achar muito burra se eu for lá falar qualquer coisa para eles e eu me senti tão à vontade no evento eu conheci um pessoal tão maravilhoso tão querido tão disposto a compartilhar conhecimento que eu que eu criei esse carinho super especial e eu estou muito feliz que a organização aí se empenhou um monte para a gente estar aqui hoje para a gente fazer um evento online super diferente dos outros anos mas que bom que a gente pode encerrar 2020 reunindo todo o pessoal e falando que a gente mais gosta bom dia a todos para quem não me conhece eu sou o Ricardo do Boina eu sou aqui de Bagé eu basicamente descobri o que era software livre por causa do Tia Linux quando eu era um voluntário do evento 2016 me apaixonei por isso e hoje em dia eu trabalho com Linux profissionalmente há um ano e é engraçado ver o pessoal falando quanto tempo eu trabalho com software livre e basicamente é o tempo que eu tenho de vida e é isso Fala Marasca Well Olá a todos e todas meu nome é Ricardo conheci o Tia Linux em 2005 se não me engano a gente foi no evento do IPA depois acabei por causa do Léo a gente acabou trabalhando em alguns projetos juntos no emprego dele ele acabou me incentivando muito a palestrar a viajar com eles a gente foi muito para o interior do Rio Grande do Sul aquelas acordadas às 6 horas da manhã num sábado para pegar uma van lotada e ficar 5 horas no trânsito era complicado essa é uma das vantagens que a gente tem hoje a gente consegue fazer tudo digital atualmente estou morando nos Países Baixos trabalho para Red Hat no projeto OpenShift e sempre que tem oportunidade de compartilhar conhecimento é à tua disposição Fala Dom Diego Olá a todos sou o Diego Costa aqui de Rio Grande no Rio Grande do Sul primeiramente é um prazer enorme estar novamente aqui no T-Linux desta vez no formato online trabalho com todos na área de tecnologia aliás com todos não como a maioria do pessoal como a Diandra acabou de falar que ela não é da área de tecnologia conheci várias pessoas nos eventos que não são da área de tecnologia nos eventos do T-Linux mas que acabaram por intermédio de indicações de conhecidos acabaram adentrando a área do software livre hoje atualmente eu tenho uma demanda muito grande na área de produção de conteúdo eu vou voltar a falar sobre isso mas o canal Projeto Root ele nasceu num propósito de auxiliar as pessoas justamente pelo fato de que muitos dos meus colegas de graduação eles tinham muitos digamos muitas barreiras com o software livre e o canal Projeto Root nasceu com esse intuito e hoje eu fiquei muito emocionado eu sei que eu vou falar novamente sobre isso mas eu fiquei muito emocionado em escutar de vocês os agradecimentos eu é que agradeço a oportunidade de vocês de lá no tempo de 2000 acredito que 2009 em 2009 2010 o Vinícius Zacks me apresentou o grupo de Linux eu já trabalhava com Linux há algum tempo atrás mas profissionalmente foi depois que eu conheci o grupo de Linux que eu comecei a meter a mão na massa mesmo tá então posteriormente eu volto a falar um pouco mais sobre a produção de conteúdo Fantástico na verdade nós vamos ter uma live sobre isso agora na segunda live da tarde vai ser exatamente sobre isso aí fala Fabrício bem meu nome é Fabrício Cândido eu conheci o T-Linux no final do ano passado tá sou novo aqui eu uso Linux desde 98 tá com Slackware 3.4 kernel 2.0 alguma coisa assim o bom de estar na casa dos meus pais é que eu acabei encontrando isso aqui um CD do Conectiva Linux com Red Hat 6 é um pouco posterior àquilo que eu comecei a usar atualmente eu trabalho na telefônica vivo já faz algum tempo eu tô na área de suporte a ferramentas digital né voltado pra cloud pra containers coisas afins tá bem a minha palestra foi sobre automação envolvendo uma forma de integrar a Ensegol com com Terraform te apresento aí Lucas bom pessoal aqui é o Lucas Caparelli eu tenho 24 anos não tô não mexo com Linux há tanto tempo que nem a galera aí que tá no painel pessoal já tenho bem mais experiência do que eu o pessoal são o pessoal daqui do Tchelinux são essas feras né os grandes os monstros mas eu eu mexo com Linux faz uns três anos né desde que eu comecei meu estágio na Red Hat foi quando eu tive meu primeiro contato com Linux né atualmente eu não eu tô entre empregos né eu estava na Red Hat até pouco tempo atrás como engenheiro de software agora eu sou desculpa como como engenheiro de suporte técnico agora eu sou engenheiro de software na Jim Pass é para trabalhar justamente com Go Operators tal que era o tema da minha palestra né é só um comentário rápido sobre a palestra né a ideia era mostrar como codificar conhecimento SRE em em Operators né para você poder ter mais maturidade em relação ao seu seu deployment tal fazer as coisas de uma maneira mais voltada para esse tipo de cultura né é importante perceber que um dos pilares da cultura SRE é você automatizar tudo que é chato tudo que é repetitivo tudo que você perde tempo é ao invés de investir tempo focando no problema que sua empresa quer resolver você foca tempo ali tentando manter a luz acesa né a ideia é a gente automatizar tudo isso que é a luz acesa para a gente poder focar só naquilo que importa de verdade para o nosso negócio então a ideia da palestra era justamente introduzir uma ferramenta que permite com que a gente faça isso que permite que a gente implemente esse tipo de cultura queria agradecer a todos que assistiram e todos que estão participando da live e ao Tchelinux pela grande oportunidade é isso palestrante iniciante mas já agradeço muito aí pela oportunidade que o pessoal me permitiu valeu Rinho Alex opa bom dia pessoal bom dia a todos que estão assistindo a live Léo é uma honra participar desse evento com vocês esse ano também já parabenizo o Rafael por toda a organização também o dinheiro pelas dicas fico feliz de ver o Ricardo Robain aqui também está sempre colaborando com a gente nos eventos aqui em Bagé então pessoal a minha caminhada no Tchelinux começou em 2008 na primeira edição que foi feita aqui em Bagé na época foi no Teatrinho da Urcamp e foi muito importante porque eu estava no segundo semestre do curso e eu pude conhecer gente que levava realmente o software livre a sério e algumas coisas engraçadas na época eu comprei até uma camiseta parecida com essa que vocês estão usando o Léo e o Ricardo mas era branca e aquela camiseta durou uns 10 anos Léo mais ou menos e por onde eu andava chamava atenção porque era um tuxo mas com chimarrão na mão então com o tempo a gente tirou as mangas tirou a gola ficou de academia depois ficou para dormir e realmente durou muito tempo mas enfim o evento hoje é um sucesso na cidade de Bagé é o terceiro ano que eu participo como palestrante e nesse ano a gente trouxe um tema de inteligência artificial aplicada à medicina então a ideia realmente é trazer esse mundo de possibilidades que o Linux nos traz através da inteligência artificial para que desenvolvedores engenheiros de IA consigam realmente colaborar principalmente com esse cenário de pandemia então quem acompanha a nossa palestra minha e a do Rodrigo que é meu aluno aqui de Bagé realmente eu creio que pode projetar futuras implementações quem quiser conhecer mais sobre o assunto nós temos um projeto totalmente voluntário que se chama Predict COVID e a ideia realmente é explorar essas ferramentas não só na detecção de raio-x a triagem que foi o que a gente trabalhou aqui nesse evento do Tielinux mas também detecção de uso ou não de máscaras enfim a gente está implementando coisas nessa área então desejo a todos um bom evento e a gente vai continuar conversando aqui obrigado pelo espaço fantástico agora bom todo mundo apresentou Fabrício tinha caído agora ele está de volta vamos mover para a mesa redonda mas são os assuntos interessantes que a gente pode jogar como a gente fez nas outras vezes o que vocês gostariam de falar como é que foi algum assunto interessante como foi a experiência para vocês gravarem material conteúdo para fiquem à vontade se vocês permitirem então eu gostaria de começar agradecendo o Diego porque como eu comentei lá no começo eu sou uma pessoa que não tenho tanta familiaridade com essas ferramentas e o vídeo do Diego foi super didático então Diego saiba que você ajudou uma usuária comum padrão a instalar o OBS e gravar o vídeo todo ali então parabéns conseguiu fazer um trabalho incrível com aquele teu vídeo e falando um pouco sobre a produção então se vocês concordarem esse ano foi muito foi muito diferente a gente teve que se adaptar a isso e talvez eu tenha tido mais dificuldade com a produção foi o mais simples para vocês que foi justamente a configuração ali mesmo com todo o apoio do vídeo teve algumas coisas que eu tive dificuldade e mas talvez o mais difícil foi fazer isso tudo online né eu gosto muito de dar palestra gosto muito de interagir com o pessoal hoje na OBS eu trabalho na parte comercial então isso é muito é muito do meu dia a dia e foi completamente diferente gravar uma palestra foi a primeira vez que eu fiz isso então toda a configuração todas as vezes que a gente treina palestra parece que não é a mesma coisa né isso é é bem difícil mas e ao mesmo tempo eu gostaria até que tipo que o pessoal lá da equipe tivesse participado tivesse dado a palestra né falando um pouco sobre o que eu falei foi o Shell Hub traz um pouco do que o Lucas tinha comentado antes né é uma ferramenta também que visa agilizar o trabalho nas empresas é uma ferramenta para facilitar o acesso a dispositivos Linux remotamente então ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo a gente estava desenvolvendo essa ferramenta e lançando ela nesse ano que foi completamente caótico né então o Shell Hub foi lançado em plena pandemia o meio digital facilitou muito isso eu estava acompanhando a live anterior que o pessoal estava falando de trabalho remoto né e a nossa equipe conseguiu se sair muito bem durante esse período então foi bem desafiador mas o nosso time lá se esforçou bastante deu tudo certo então essa palestra para mim ela teve até um peso diferente por ter sido a primeira vez que eu fiz isso ter sido a primeira vez que eu me dispus a instalar um sistema configurar tudo isso sozinho eu tenho certeza que se eu tivesse pedido para o pessoal lá eles iam me ajudar só que eu sabia que eles estavam cheios de coisas para fazer também eu me dispuso a fazer isso sozinha e eu acho que isso é uma característica de quando a gente começa a conhecer Linux ele vai nos desafiando até para quem não é muito familiarizado então essa palestra eu me desafiei a fazer tudo isso sozinha não ficou exatamente do jeito que eu quero eu espero que as próximas eu melhore mas tem um peso muito especial para mim a cada evento do Tia Linux eu me sinto mais emocionada porque vocês me desafiaram a fazer um negócio completamente diferente uma palestra online toda configurada e o que eu fiz praticamente sozinha ali então para mim esse foi um dos melhores acontecimentos do ano mais uma vez agradecer o Diego e o pessoal da organização deu tudo certo acho que foi foi bem legal pelo que eu estava vendo das lives anteriores o pessoal teve algumas dificuldades também com a palestra em gravar com a desenvoltura eu acho que isso é um a gente compartilha desse sentimento não sei o que vocês acharam para mim também foi um grande desafio gravar a palestra e eu acredito que o Diego a ajuda do Diego foi determinante para o sucesso do evento hoje e durante a semana muito obrigado Diego e gravar gravar foi difícil eu desde 2018 eu me aventurei em produzir palestras e tentar apresentar isso para o público o maior número de oportunidades que eu tinha inclusive até eu e o Leo identificamos que os caloros dos cursos de computação descobriam o software livre tardiamente como foi o que aconteceu comigo então a gente criou um projeto implementou na verdade uma ideia chamada T-Linux Campus onde a gente produziu uma apresentação simples o que é software livre e como isso pode contribuir para a nossa formação e eu basicamente apresentei essa palestra em todas as instituições de ensino de computação aqui em Bagé em diversos T-Linux então assim eu tinha um pouco de experiência com apresentações mas gravar um vídeo foi realmente complicado para mim eu demorei 12 horas para fazer isso então nitidamente eu estou cansado no meu vídeo e por ser perfeccionista e nunca achar que o resultado está bom e chega uma hora que a gente desiste foi o melhor que eu consegui fazer nesse momento então isso foi um desafio muito grande e eu acho que isso só melhora a gente a gente aprende coisas novas e isso sempre é bom Bom, para mim também tive dificuldade eu nunca tinha feito quer seguir em frente, Fabrício? Não, pode seguir eu também nunca tinha feito nada do gênero e para mim foi bastante desafiador também uma das coisas que facilitou acho para mim foi que eu baixei tudo do FlatHub então não tive que me preocupar com se a minha distribuição tinha os pacotes se eles estavam nas versões certas eu baixei tudo do FlatHub e pelo menos assim funcionou já de cara não tive que me preocupar tanto com a parte da ferramenta só a configuração mesmo mas daí tinha o vídeo do Diego já ajudou todo mundo mas é bem esquisito para mim foi muito esquisito falar para a câmera ao invés de falar com pessoas e ver a reação delas ali porque mesmo hoje em dia quando a gente faz alguma apresentação alguma coisa normalmente dentro da empresa pelo menos você está ali falando com seus colegas de empresa eles estão lá com a cara na sua tela e você está vendo a reação deles mas sem ter a reação você fica até meio sem saber se seu ritmo está bom se você deveria estar indo mais devagar mais rápido se essa parte a galera está entendendo ou não porque quando você tem acesso a audiência você meio que vê pela cara do pessoal se eles estão entendendo se está indo muito rápido e tal mas essa é uma das dificuldades que eu tive na hora de gravar o vídeo mas em geral eu achei que funcionou bem eu acho que foi um formato super legal com as ferramentas que a gente tem à disposição eu acho que essa ideia também de efeito às estreias e depois o vídeo já está de pé ali no YouTube sensacional porque passo para os meus amigos que não puderam ver ao vivo mas eles vão lá e assistem depois isso daí também achei super legal e queria agradecer de novo a super produção que parece às vezes parece que é fácil o pessoal que está assistindo mas por debaixo dos panos essa galera estava dia e noite sem parar fazendo o evento acontecer então muito obrigado mesmo pessoal gostaria de deixar um agradecimento público ao Diego pelo vídeo dele eu já tinha trabalhado com o OBS anteriormente mas a maneira que ele explicou a didática dele foi fundamental para mim conseguir fazer um trabalho decente porque se dependesse de mim não ia sair muita coisa boa não também agradecimento para o Ricardo meu xará que foi quem propôs o assunto da minha apresentação eu acredito que no final das contas o saldo vai ser muito positivo principalmente pelo fato de que esses vídeos agora vão ficar na internet o alcance deles ele não é limitado os beats eles viajam muito mais rápido do que uma van então a gente consegue espalhar essa ideia nossa de cultura de software livre de uma forma mais abrangente né quem vai agora bom primeiramente eu estou bem emocionado tá não esperava na verdade não é que eu não esperava mas o propósito até da tal que era produção de conteúdo para produtores de conteúdo porque na verdade todos os 44 46 palestrantes não deixam de ser nesse momento produtores de conteúdo e então eu fiquei ainda estou vocês realmente me deixaram bem emocionado hoje geralmente eu estou mais tranquilo e eu estou um pouco nervoso porque eu vejo grandes mestres aqui que contribuem com o software livre há muitos anos eu posso dizer aqui com total segurança que o grupo de Linux ele é formado por profissionais excelentes e o vídeo a produção do conteúdo ela foi meio que foi foi no momento porque eu tinha planejado algum tempo já eu já palestro no Tlinux e eu geralmente abordo assuntos mais voltados à área de segurança da informação que é a área que eu costumo atuar como profissional e dessa vez quando surgiu a possibilidade de fazer o evento online eu por intermédio do Léo comentando com ele coisa e tal eu falei pra ele que seria interessante ter um padrão pra fazer as palestras serem mais não digo profissional mas o mais qualificado possível para o evento que é o nome do Tlinux só que eu tinha planejado fazer essa palestra sobre segurança só que felizmente eu sou pai e sou pai de primeira viagem então não consegui alcançar ali o deadline então eu prontamente falei com o Léo falei olha vou ficar de fora desse evento mas fico à disposição para contribuir e isso que ele me sugere então quem sabe então tu faz um vídeo ali como tu usa para gravar porque eu já tinha mandado um vídeo anterior para ele sobre o OBS que eu gravei para uma pessoa e ele falou que seria legal aquele vídeo ficou bem bacana mas seria legal tu fazer alguma coisa relacionada e diretamente para o Tlinux então eu resolvi fazer esse vídeo fiz ficou em 30 e poucos minutos e se vocês notarem há alguns spoilers nos meus vídeos que é a questão do horário então se vocês repararem os horários dos vídeos em geral no projeto RUT mas especificamente esses vídeos que foram gravados para o Tlinux o horário deles é entre 1 e meia da manhã 3 da manhã 4 da manhã e o que foi liberado como a talk do Tlinux eu falei com o Léo às 11 da noite e todo mundo pedindo para que eu produzisse um material então eu falei com ele às 11 da noite e ele falou assim olha quem sabe tu tenta fazer vou tentar até amanhã eu te digo se deu ou não eu me acordei às 4 e meia da manhã gravei eu acho que foi eu acho que comecei o vídeo 5 horas 5 e meia da manhã e 7 horas da manhã eu mandei eu fui na verdade eu fui notificando o Léo os changelogs então eu fui mandando para ele a cada atualização a cada passo do vídeo para que ele ficasse tranquilo que eu entregaria o material para ele então foi um trabalho que me deu muito me deu de fato muito trabalho mas também é um trabalho que eu faço para a comunidade assim eu trabalho com o projeto RUT dessa maneira não poderia fazer diferente para o grupo Tlinux então eu gostaria de agradecer sem fazer as minhas considerações finais já estou me alongando mas eu gostaria de agradecer a todos que conseguiram submeter palestra gravar eu sei que a dificuldade para mim que já estou há 7 anos produzindo conteúdo no YouTube não é fácil eu costumo falar que fazer um vídeo é fácil fazer dois é legal fazer três começa a ficar difícil e só vai passar dos 10 se realmente aquilo é importante então gostaria de agradecer novamente todos vocês pelo empenho pela dedicação de vocês pelo profissionalismo de vocês e por estar envolvido também no grupo Tlinux tá pessoal então passo a palavra para o próximo colega aí feito obrigado Diego com certeza a tua ajuda foi muito importante eu assisti o teu vídeo e depois prontamente já passei para o Rodrigo que dividiu comigo a palestra eu acho que assim como o Ricardo comentou do Vies do Tlinux Campus ano passado a gente levou o Ricardo lá no IFSU foi um sucesso o evento é a gente apresentar as tecnologias acho que o maior legado que o Tlinux trouxe para a minha carreira profissional como como profissional de TI foi conhecer as tecnologias e a gente pôde trabalhar com o OBS junto com o KD em live e quem assiste parece uma produção profissional mesmo e a gente basicamente seguiu o passo a passo do Diego então ficou muito bacana eu fiz coisas que eu não tinha previsto antes como colocar a minha imagem ao mesmo tempo compartilhar a tela e ao mesmo tempo colocar um fundo e depois de tudo isso ainda conseguir fazer algumas edições então eu acho que esse foi um legado muito grande do Tlinux e eu sempre gosto de trazer um testemunho algo da vida real porque depois disso eu acabei gravando um vídeo de uma implementação de visão computacional que detecta se a pessoa está usando ou não máscara e eu usei o mesmo procedimento do Tlinux um vídeo curto e postei no meu link de em menos de uma semana tem quase 3 mil visualizações então são coisas que a gente sai um pouco da zona de conforto de fato é um pouco desconfortável no começo fazer algo diferente mas depois de depois que a gente consegue assimilar o aprendizado e conseguir replicar eu acho que isso é importante então valeu Diego deixo meu agradecimento também e passo para o Fabrício bem o meu agradecimento vai óbvio para o Diego que eu acho que o vídeo dele foi sensacional ele deu um norte ele transformou várias ideias que eram as apresentações em efetivamente um vídeo que a gente pôde publicar agradecer aí ao Léo e ao Marcos também que sempre me incentivaram pelo menos a fazer a produção desse material que eu tenho muito conhecimento guardado mas eu coloco para fora muito pouco apesar da minha palestra ter sido curta foi uma das mais densas que teve no evento inteiro eu levei dois finais de semana gravando das 4 da tarde às 5 da manhã e o resultado para mim ele ficou bem legal mais uma vez agradeço aí ao Tirino que é a comunidade pela oportunidade de ter exposto essa apresentação seja bem-vindo à família irmão agora não tem mais volta bom então agora a gente move para as considerações finais já chegamos aqui a gente já passou acredito eu mais de 30 palestrantes tem gente que não pôde estar conosco hoje o Gabriel está na Alemanha não ele está com o Matheus hoje tem 3 anos de idade e literalmente não deixa ele fazer nada quando está por perto só deixar um abraço para o nosso irmão que mora lá em Munique também contribuiu e os outros colegas também que não puderam participar o Rodrigo também não está aqui agora que eu vi e os outros amigos ali então vamos movemos para as considerações finais a gente para um pouquinho e depois volta com mais atividades legais te passo a palavra a palavra a gente consegui a ordem bom pessoal então eu como consideração final desse evento eu acho assim foi um evento que desafiou todo mundo mas foi sensacional eu lembro que no ano passado no primeiro evento que eu participei do Tielinux o Otávio perguntou sobre o saldo o que eu tinha achado e eu tive boas considerações e ele comentou isso ele falou o Tielinux é um mosquitinho que ele acaba contagiando a gente então para quem está participando a primeira vez bem-vindos vocês vão ficar para sempre envolvidos nesse evento é um evento maravilhoso eu acho que por eu ser de humanas eu vejo que a tecnologia ela está cada vez mais atingindo pessoas que não são propriamente técnicas então esse tipo de trabalho de compartilhar o conhecimento de divulgar ferramentas que possam ser utilizadas por pessoas que não têm o conhecimento é cada vez mais importante e é um trabalho muito lindo que a gente está fazendo essa união das exatas com as humanas eu acho que ela está cada vez mais próxima e o software livre o Tielinux todos esses eventos que disponibilizam conhecimento e que trazem pessoas incríveis que nem é o pessoal que participa do Tielinux como vocês comentaram antes eu conheci pessoas que eu fiquei espantada de estar num evento aqui no Rio Grande do Sul então é muito gratificante participar com vocês estar aqui dar uma palestra nunca pensei que eu fosse passar por isso mas parabéns pelo trabalho de vocês pessoal parabéns por compartilhar o conhecimento por se dispor a fazer um evento desses esse ano a gente fez essa live aqui mas eu conheço todo o esforço do Léo eu tive a oportunidade de falar com ele em outras épocas também toda a equipe passou o ano inteiro trabalhando para fazer um evento legal aqui um evento incrível para compartilhar o conhecimento com as pessoas então parabéns eu não tenho eu fico repetitiva mas a minha sensação de participar do Tchelinux é essa é só agradecimento mesmo e parabenizar todo mundo que se dispõe a isso parabéns trabalho de equipe querido Bojan vamos lá pois mais nada queria agradecer a oportunidade para mim sempre é uma honra pisar nesse palco que eu falo e parabenizar o pessoal da organização o Léo o Jeff o Daniel que eu sei o trabalho que dá e ainda mais desse ano que foi preciso se reinventar também parabenizo a coragem de reinventar o evento não deixar o evento passar em branco nesse ano tão difícil para todos nós como considerações finais eu queria só compartilhar um pouco da minha história hoje em dia eu trabalho com software livre eu trabalho no Arjet e eu devo isso à comunidade Outilinux eu nunca procurei emprego foi uma coisa interessante que aconteceu comigo por meio da comunidade um belo dia apareceu uma oportunidade que acabou dando certo e literalmente eu passei a ser colega das pessoas que eu mais admirava na comunidade e isso é uma coisa sensacional eu acredito e eu devo isso uma comunidade Outilinux então juntem-se a comunidade juntem-se Outilinux a comunidade software livre ela é muito acolhedora não existe essa coisa eu sei mais do que tu e eu não vou te ensinar é o oposto todo mundo está aberto a colaborar e é isso se eu tinha que deixar alguma mensagem é essa como eu sempre digo vida longa Outilinux fantástico vai lá Luquinhas dificuldades técnicas mas então eu queria recuar as palavras do Ricardo eu acho que a palavra chave aqui é colaboração por exemplo esse próprio evento dado as adversidades desse ano poderia facilmente não ter ocorrido mas a galera que estava aí na luta sempre tentando fazer as coisas acontecer sempre lutando para fazer as coisas da melhor maneira possível inclusive isso é um negócio que eu já pude notar aqui da cultura do pessoal que é prioridade pela excelência mesmo por fazer as coisas direito e fazer as coisas bem então eu acho que as pessoas precisam mesmo de cara é difícil começar a contribuir com alguma coisa o primeiro passo é sempre o mais difícil mas depois que você vai a primeira vez depois que você conversa com essas pessoas e você vê que elas são pessoas e que acima de tudo elas estão querendo te ajudar querendo te ajudar a contribuir com esse projeto que significa já tanto para elas é aí que você realmente percebe o valor da colaboração o valor de ter uma comunidade ativa de ter pessoas interessadas e de ter pessoas boas interessadas que estão ali querendo ajudar da melhor maneira possível comprometimento né também então se puder deixar uma mensagem de duas palavras das prioridades que eu acho que esse grupo carrega é colaboração e comprometimento queria agradecer novamente pelo espaço eu poderia aqui ficar falando sobre as portas que o Tielino que se abriu na minha vida desde 2005 para cá mas eu acredito que seria chovendo molhado foi muito importante para mim continua sendo muito importante a união que esse grupo tem a união que esse grupo demonstrou durante todos esses anos por vezes dificuldades claro se tem mas se passou por cima de tudo isso e eu estou bem ansioso para o que virá no ano que vem e como eu acabei de me tornar um youtuber então eu gostaria de deixar o convite público se está assistindo essa live por favor clica no like e se inscreve no canal porque para o ano que vem a coisa promete muito obrigado um baita spoiler Diego bom beleza então para consideração final eu tenho poucas palavras como eu me estendi antes então ainda estou aqui em um momento ainda de ficar tremendo a perna poucas vezes aconteceram isso comigo hoje foi uma delas mas eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento a todos novamente e dizer que o Tlinux eu tive uma talk recente com o Léo nós ficamos batendo um bom papo nessa talk e eu considerei nessa talk que o Tlinux ele não é um grupo simplesmente não é só uma comunidade ele é uma família porque aqui dentro do grupo Tlinux todos estão dispostos a hora que for para te ajudar então se eu fosse deixar como consideração final como o colega Ricardo acabou de comentar se inscreva no canal acompanhe o grupo Tlinux entre em contato com o Léo ou com qualquer pessoa do grupo com certeza essas pessoas vão estar aptas a te auxiliar a te posicionar dentro de uma carreira de tecnologia e eu deixo aqui meus parabéns para todos muito obrigado show de bola bom então para encerrar deixo também os meus parabéns as minhas considerações ao Léo e Rafael que estavam à frente desse projeto e enquanto a live estava rolando aqui alguém comentou algo que me fez lembrar Léo dos eventos presenciais que a gente sempre tinha esse tipo de relato de alguém que passou a usar somente o Linux no computador e eu fiz somente porque muitas vezes é um processo o pessoal começa com um dual boot até realmente perceber que vai atender todas as suas necessidades de uma maneira muito melhor e o Carlos ali comentou e eu fiquei contente de ver esse relato de participação que é exatamente o que a gente ouvia por aí nos eventos presenciais então da minha parte a gente está sempre colaborando com o grupo Tchelinux e não vai ser diferente daqui por diante espero novas edições novos formatos e a gente está sempre aberto a esses novos desafios então parabéns a todos e que os novos eventos sejam um sucesso ainda maior abração gostaria de agradecer nós é Fabrício opa eu gostaria de agradecer a todos aí pela da colaboração todos do que foram responsáveis por tornar esse evento uma realidade a todos os palestrantes que estão aqui que usaram o seu tempo para criar esse material e também a todos que estão assistindo porque eles também são importantes e incentivar também assim como eu fui incentivado pelo Léo algumas vezes a fazer parte da comunidade e assistam o máximo de vídeos possíveis deste evento porque eles têm uma qualidade técnica riquíssima e vai agregar muito para todos ok é isso aí contigo Léo valeu irmão então gente primeiramente agradecer aí todo mundo que conseguiu aguentar essa manhã inteira começou às oito e meia meio dia tivemos aqui um pico de aproximadamente 40 pessoas na verdade nós temos 47 agora certo no começo da tarde nós vamos voltar às 13h30 certo é um evento atemporal mas a gente precisa falar isso para quem está nos assistindo e essa data vai existir alguma coordenada quadradimensional no espaço que já não está mais aqui está atrás mas tudo bem eu acabei de falar bom agradecer ao pessoal que participou aí obviamente interagiu no chat nós tivemos um feedback muito legal ao longo da manhã foi aquela coisa que você está só conversando com pessoas aqui e não percebe nenhum tipo de interação fora então e como reforçar o que o Marasca falou e os outros amigos falaram o próprio Diego sobre a questão de se inscrever no canal ativar notificações e compartilhar com os amigos por que isso? a gente não pensa em fazer nada de monetização nem nada o Tielinux é um grupo de voluntários é uma família são pessoas que acreditam que dá para se fazer um mundo melhor com pequenas coisas a gente trabalha com o máximo de transparência possível certo? isso aí é muito importante nós não queremos ser não queremos ser os mais populares queremos ser os mais corretos entende? e fazer isso bem feito e continuar fazendo isso por bastante tempo e obviamente redes sociais utilizam os próprios algoritmos de ranking então que para a gente conseguir crescer precisa trazer mais gente precisa trazer mais assinante e tal para o canal que aí a plataforma magicamente vai fazer com que ela apareça no começo até fazendo um comentário já estava eu Diego a gente passou a noite da sexta não do domingo para segunda acho que foi sábado para domingo passado fazendo um bate-papo gravamos o meu áudio estava terrível meu vídeo estava terrível estava em Porto Alegre lá e agora estou de volta a São Paulo e a gente conversou muito exatamente sobre essa questão né tipo eu particularmente sempre seto a barra o mais alto possível então eu espero esse evento aqui nos leve num canal que tinha até o começo da até metade da semana passada 300 inscritos a gente consiga chegar perto de mil e todo mundo ri né e tal mas assim olhando agora a gente está em 600 e pouco e como o próprio Diego falou ele chegou para mim e me tranquilizou né quando eu vi que não estava crescendo nós não estávamos tendo adesão quer dizer o pessoal não está gostando o Diego disse não Léo dá uns dias que isso vem naturalmente e tá vendo então tipo é muito bom trabalhar com pessoas competentes capazes que acreditam que coisas boas possam ser feitas são otimistas mas especialmente gente experiente então o nosso pai de primeira viagem está de parabéns por todas as contribuições e especialmente por nos tranquilizar então novamente gente vamos reiteramos o o convite feito anterior adoro StreamYard por causa disso aqui estamos no youtube.com baratilino que se você não está inscrito ainda shame on you inscreva-se e ative as notificações ajuda a gente a fazer a coisa crescer certo então nos vemos daqui a um pouco mais de uma hora e meia de novo em outra live nós vamos ter agora da tarde Mauro Shehab Mauro Shehab se você durante o ano de 2020 você usa Linux você usa Android e conseguiu utilizar e conseguiu fazer uma videochamada conseguiu usar uma câmera de vídeo como essa vou trazer a pessoa que eu chamo do unsung hero sabe aqueles heróis a gente vai nos monumentos e vê o monumento ao soldado desconhecido pra mim é o maior exemplo disso um amigo fantástico e ele vai tá aqui contando a epopeia dele dentro do kernel Linux e do trabalho que ele vem fazendo e obviamente é um momento especial porque se não fosse o trabalho dele nós não estaríamos aqui hoje depois a gente vai ter um bate-papo com dois caras que eu acho fantásticos o primeiro tá aqui o Diego e o outro o Fernando Mercês que eles têm o mesmo traço são pessoas que altruístas entende depois investem muito do tempo deles pra produzir conteúdo de qualidade no YouTube não se preocupam com a coisa de fazer coisinhas de 10 minutos só pra suprir necessidade de algoritmo e ficar postando frequentemente eles postam frequentemente mas eles pensam em conteúdo eles não pensam na outra parte entende então vamos ter vamos ter o Fernando e o Diego agora na parte da tarde depois a gente vai trazer um amigo que eu conheci tive o prazer de um amigo de outros amigos que eu tive o prazer de ser apresentado no Latinoero o ano passado o nome dele Marcelo Pias ele é um professor da FURG e ele trabalha faz parte do no comitê do do RISC-V se você não conhece o RISC-V assista essa palestra possivelmente vai ser a arquitetura de CPU que nós todos ou quase todos vamos estar usando dentro de uma década ou menos entende? Muita coisa bacana por aí queria também poder trazer o Otávio pra gente fazer juntar nessa mesa redonda e de repente se o Otávio tiver ouvindo a gente e tiver disponibilidade de estar junto pra fazer um bate-bola vai ser bem bacana certo? E a gente vai terminar falando fazendo a retrospectiva contando um pouco dos bastidores da organização desse evento foi caótico mas assim como tudo na vida a gente investe muito esforço e vê a coisa dando certo acaba compensando eu fui pra cama hoje era quase quatro horas da manhã sete horas eu tava organizando as coisas aqui no meu mini estúdio e assim eu tô muito contente com o que a gente teve até agora e vamos compartilhar um pouquinho como foi isso aí e termina obviamente com o Bagual Awards a premiação máxima a honra máxima do Tielino os carregadores de piano os heróis desconhecidos então e é isso aí gente vejo vocês daqui a pouquinho forte abraço e até a uma e meia gaúchos e gaúchos de todas as querências vamos lá falou pessoal até mais valeu falou tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti